observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Suspendi, gente, para aguardar o pessoal que está chegando, o ônibus chegar, se nós pudéssemos fazer a nossa reunião, nessa audiência pública, todos nós juntos. Meu nome é Beatriz Serqueira, sou deputada estadual, e sou membro suplente aqui da nossa Comissão de Direitos Humanos. Eu estive em Sarzedo, em fevereiro, quando de uma audiência, estão acompanhando a dinâmica lá, e, como me parece que ela não evoluiu de acordo com as necessidades de vocês, nós apresentamos um requerimento, então estamos aqui em audiência pública. Gostaria só de explicar que a gente tem várias atividades na Assembleia, e acontecem ao mesmo tempo. Exatamente por isso, nem todos os deputados conseguem vir em cada audiência. Estava acontecendo a CPI, daqui a pouco vai ter uma reunião especial no plenário. Então, para compreender que, às vezes, a ausência de mais deputados não quer dizer o não apoio. Quer dizer que, de fato, há uma série de atividades que acontecem ao mesmo tempo, mas que a nossa tem uma importância muito grande, vamos realizá-la. Eu tenho que fazer a leitura de algumas questões que são regimentais. Então, às vezes, eu vou ler alguma coisa, mas é por isso que eu tenho que cumprir tarefas aqui que são regimentais. A lista de presentes... Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater os impactos sociais decorrentes das atividades da mineradora Itamenas, comércio de minérios, no município de Sarzeno, e as reiteradas violações de direitos humanos dos atingidos pela mineração, sobretudo em razão das dúvidas da estabilidade das barragens existentes na região. Só vou informar o recebimento de correspondências, que eu farei a leitura durante a nossa audiência. Correspondência do Marcelo Pinheiro do Amaral, prefeito municipal de Sarzedo. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 5ª Promotoria de Justiça da comarca de Ibirité. Eu farei a leitura no decorrer das nossas atividades, está bem? Eu quero convidar para tomar assento aqui a nossa mesa, para participar, trazendo as contribuições iniciais dessa nossa audiência, Antônio Lopes de Carvalho Filho, defensor público e coordenador do Núcleo de Vulneráveis em Situação de Crise, representando aqui o defensor público-geral do Estado, Gério Patrocínio Soares. Bem-vindo, Antônio. A gente pode bater palma para o Antônio, se a gente quiser. Ravel Marques, militante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, representando a coordenadora do movimento, que é a Maria Júlia. Bem-vindo. Gil Vander, nosso Frei Gil Vander, da coordenação da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Henrique Lazzarotti de Oliveira, da Comissão de Moradores de Sarzedo, pelo fim das barragens. Adriano Tostes de Machado, que, nesse momento, está representando o Ideobrando Canabrava, que é o subsecretário de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Os que foram convidados e não puderam comparecer trouxeram suas justificativas, que a presidência fará a leitura no decorrer dos nossos trabalhos. Bom, então, nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Nesse momento, nós temos a oportunidade de ter a TV Assembleia ao vivo. Isso é importante, mas também depois pelo canal do YouTube da própria Assembleia. Ou seja, muitos estarão ouvindo aquilo que nós traremos aqui a essa audiência. Então, a importância de nós explicarmos e de nós... que nós possamos trazer todas as questões que cada um que está aqui está vivendo. Eu gostaria também de informar vocês que, além do requerimento que deu origem a essa audiência, que é da minha autoria, nós temos um requerimento na Comissão de Educação para visitar as escolas que vocês citaram naquela reunião lá de Sarzeiro. Então, é aqui com a comissão, com quem está representando vocês. Depois, nós vamos pactuar uma data que a Comissão de Educação irá às escolas que vocês citaram lá em fevereiro para ver as condições das escolas, a distância em relação à barragem, enfim, tudo aquilo que vocês já haviam denunciado em fevereiro. Então, também nós vamos depois fazer esse processo de visita à escola, conforme vocês haviam apresentado lá em fevereiro, quando da audiência que ocorreu lá no município de Sarzeiro. Nós vamos começar, então, com o Henrique Lazzarotti, que é da Comissão dos Moradores de Sarzeiro pelo Fim das Barragens. Ok. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero aqui, em primeiro lugar, saudar a população, a comunidade de Sarzeiro, que se fez representar, nesse momento importante que a gente tem de debater um assunto fundamental que tem tirado a tranquilidade da vida do povo de Sarzeiro. Então, agradecer a vocês pelo esforço de estar aqui agora, acompanhando esse momento. Agradecer à deputada Beatriz Serqueira pelo apoio de fazer o requerimento para que essa audiência pública pudesse acontecer, a sensibilidade que ela tem demonstrado, não só com Sarzeiro, mas com todas as cidades que estão passando por isso. nos deixa muito felizes de ter uma representante como ela na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Queria agradecer também aqui ao Freire Gilvander, que é sempre fiel e está sempre junto conosco nessas lutas. Queria agradecer a presença também do Ravel, que vem aqui representar o MAM. Agradecer a presença do doutor Antônio Lopes Carvalho Filho, da Defensoria Pública do Estado, e ao representante da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, com o qual a gente pretende ter uma discussão cada vez mais profunda sobre a gravidade desses fatos, que a gente vem aqui relatar agora. O tempo é muito curto, então vou tentar ser muito sintético. Nós temos vivido com essa situação da Itaminas em Sarzeiro, das barragens da Itaminas, desde o momento em que houve a ruptura da barragem no Córrego do Feijão, o segundo crime que a Vale cometeu contra a população do Estado de Minas Gerais. E por que disso? Porque, naquele momento, as pessoas se lembraram que em Sarzeiro também tinham barragens. Infelizmente, a gente foi tomado de surpresa mais uma vez, a gente acaba esquecendo. Eles ocultam essa coisa da população. E aí a população relembrou, porque no ano de 2017 já havia acontecido, já circulava por Sarzeiro rumores de uma possibilidade de rompimento da barragem, da grande barragem de rejeitos que tem lá, que é a barragem B4. E, principalmente, porque, para aqueles que não conhecem, a barragem B4, que é a principal barragem da Itaminas, na mina do Engenho Seco, em Sarzeiro, está nas costas, na margem, no lado oposto da serra, que também tem a mina da Jangada e a mina do Córrego do Feijão da Vale. Inclusive, aquilo ali, se vocês observarem por um Google ou alguma coisa assim, vocês vão ter a impressão que se trata de um só complexo minerário. Não há distinção entre uma coisa e outra, inclusive há circulação em comum entre as duas minerações, de transporte de material e tudo mais. Enfim, por esse motivo, a população de Sarzeiro rapidamente ficou muito preocupada, alarmada, convocou reuniões em praça pública, chegamos a fazer reuniões com 400, 500 pessoas em praça pública para discutir esse tema. E a Prefeitura Municipal de Sarzeiro, através do Conselho de Meio Ambiente, órgão esse que gostaríamos de agradecer, que é a presença do Bruno, que é membro do Conselho, teve a responsabilidade de convocar uma audiência pública, que aconteceu no dia 4 de fevereiro, a deputada estava presente, várias autoridades se fizeram presentes, inclusive a promotora da comarca de Birité, da quinta promotoria. Mais de mil pessoas compareceram àquela audiência e a gente teve algumas informações naquele momento que nos deixaram muito preocupados. A Itaminas, em poucas palavras, naquele momento, assim como, e lamentavelmente, aqui o Poder Público Municipal não se faz representar, a Itaminas e o Poder Público Municipal se demonstraram totalmente despreparados para fazer frente ao desafio que a gente está vivendo lá, que é o desafio de tentar sobreviver. A gente fala disso, é estranho, a luta pela vida. É o que o povo de Sarzeiro hoje está fazendo, assim como o povo de Barão de Cocás e de tantas outras cidades. Mas dizer que ficou claro, em vários momentos, o despreparo da Itaminas, da Prefeitura Municipal de Sarzeiro, mas também ficou claro para a gente que a Itaminas ia representar um papel nesses espaços públicos, e não é por um acaso que ela não está aqui hoje. Naquele momento, ela disse que existia um plano de descomissionamento da barragem, que era uma questão de tempo técnico e tal, porém, assim que foi ajuizada a ação civil pública, no dia 7 de fevereiro, e o juiz de Birité da 2ª Vara Civil, doutor André Luiz Pimenta, determinou a suspensão imediata do lançamento de rejeitos, dentre outras tantas medidas, como a apresentação de todos os planos que a legislação exige e tal, no processo, a Itaminas não quer descomissionar a barragem, ela quer utilizá-la por mais cinco anos. E eu queria lembrar aqui, quem estava lá naquele dia vai se lembrar que, quando a audiência começou, que tinham mil pessoas ali, ela disse que em dois anos era tecnicamente possível ter o descomissionamento. À medida em que a reunião foi esvaziando, lá para a metade, eles já começaram a aumentar para cinco anos. E, no final da reunião, estavam falando em oito a nove anos para terminar com aquela bomba relógio ali. Então, na realidade, é uma representação o que é feita. É uma representação. E nós apelamos para a Assembleia Legislativa, também aqui para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e para a Defensoria Pública, assim como temos dialogado com o Ministério Público, para que a gente possa fazer frente a essa questão, não de forma amadora, como a Itamina está demonstrando, pouco interessada na vida, desinteressada pela vida das pessoas, na posição parcial que a Prefeitura de Sarzeia tem tido, inclusive, ao invés de se preocupar com a saúde da população, e colocar os agentes comunitários de saúde para levantar informações sobre como a população está vivendo, como está a saúde da população, do ponto de vista físico e mental, coloca os agentes de saúde para falar com a população que a barragem é estável. Eu não sei qual a capacitação que esses profissionais têm, certamente estão sendo obrigados a fazer isso, a gente conhece como é a política na nossa região, infelizmente é assim que se trata a coisa pública, para aqueles lados ali, do médio para o Apeba, e a gente se sente abandonado, a gente se sente abandonado, porque, de lá para cá, Beatriz, embora a ação civil pública tenha permitido que essa barragem não funcione até o presente momento, em quatro meses, a Itaminas, uma empresa bilionária, uma empresa que comanda um grupo econômico grande, com siderurgias e tudo mais, a Itaminas, até hoje, não teve a capacidade de instalar na maior parte da cidade as placas visuais, ela não conseguiu comprar sirenes ou instalá-las, porque, se comprou, estão guardadas, a gente não sabe, e conseguiu fazer um simulado, agora, há dois finais de semana, conseguiu fazer um simulado em uma região muito pequena, importantíssima, toda a vida é importante, mas em uma região que, no plano emergencial, estão cadastradas menos de 200 pessoas, das quase 6 mil, envolvendo Sarzedo, Mário Campos e Betim. Então, nós, em quatro meses, não avançamos praticamente nada, do ponto de vista da segurança que a população precisa ter. A população não está treinada, não sabe para o que fazer, se tivesse também, não teria as placas, não teria a sirene. Então, hoje, o povo de Sarzedo está nas mãos de Deus exclusivamente, porque o poder público, municipal, estadual, a União, não conseguiram dar para nós nenhum suporte efetivo. A ação civil pública, ela, nesse ponto aí, a gente está muito satisfeito com o que foi feito, de uma certa parte, pela promotoria e pelo Poder Judiciário, mas, nesse quesito aí, não efetivou nada. Suspendeu o lançamento dos rejeitos, mas a barragem continua lá. Então, a gente está sentindo uma necessidade, e daí a importância de a gente conversar de uma forma mais direta com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e com a Defensoria Pública, porque nós precisamos, essas seis mil pessoas, precisam se fazer representar nesse processo. Não é dito que a promotoria tenha que ter a mesma opinião que a população e tenha que sentir as questões, perceber as questões que lhes afligem, da mesma forma que a promotoria. Ela tem um papel institucional dela. Mas tem muita coisa a ser discutida que não está passando nem perto. Nenhuma medida relacionada à saúde da população. Além dessas que eu falei, da questão das medidas de segurança, da barragem, de emergenciais, nada. Nenhuma medida em relação à segurança da população. As pessoas têm um problema, doutor? Que, assim, hoje, se qualquer um deles aqui quiser vender a sua casa ali em Sarzedo, não vai conseguir 30% do valor do patrimônio que eles trabalharam arduamente para levantar durante uma vida. Porque ninguém quer morar debaixo dessa barragem. Principalmente vendo o amadorismo que a empresa vem tratando a coisa. O tema é muito vasto. A gente podia falar aqui ao invés de sete minutos por horas, mas eu queria só alertar para alguns pontos que a gente considera muito importantes, que é o seguinte. Em primeiro lugar, foi determinado, dentre as várias determinações que o juiz da Guamarco de Ibirité fez, tem uma que era de apresentação de uma auditoria externa, técnica e independente. E a Itaminas nos aparece nos autos do processo como uma auditoria de uma empresa que já prestou serviço para ela. Em relação a essa barragem, no ano de 2017. Então, a gente não consegue ver independência nessa auditoria. A gente consegue ver muito é conflito de interesse. porque quem a testou há dois anos não vai dizer agora que ela não é segura. E a auditoria diz que a barragem da Itaminas tem estabilidade. Infelizmente, no sentido porque a gente quer que aquela barragem acabe. A gente sabe que essa auditoria, dessa forma, tende, em algum momento, a proporcionar o retorno do funcionamento da barragem B4. Então, a gente vê muito conflito de interesse, inclusive a auditoria, a empresa que fez a auditoria, além de já ter prestado serviço para a Itaminas, ela se valeu nas suas argumentações de relatórios, registro fotográfico, informações técnicas de uma empresa que foi a empresa utilizada no licenciamento da barragem. Quem licenciou, quem construiu, vai dar uma declaração. É muito estranho isso tudo. E a gente está querendo alertar o Ministério Público, o Poder Judiciário, e, se possível, for também a Defensoria Pública e a Secretaria de Meio Ambiente para fazer mais luz a essas questões. E aí, a coisa é tão estranha, a coisa parece tão caseira, vamos dizer, que, em determinado momento, essa empresa que licenciou a barragem, a Engel, essa empresa, em determinado momento, o engenheiro civil da empresa, ele é apresentado pela própria Dan como pessoal interno da Itaminas. Não dá para entender. Parece que é uma... A impressão que dá é que são funcionários da Itaminas vestindo a roupagem de uma empresa para prestar auditoria para ela mesma. Então, são fatores muito estranhos, a gente fica preocupado. E aí, recentemente, agora há duas semanas, nós tivemos uma tentativa de discutir com a Semad. a Semad marcou uma audiência para a gente lá na cidade administrativa, na qual estava presente o doutor Hidel Brando, que é o secretário de regularização ambiental. E ele convidou também a Defesa Civil Estadual, nós achamos muito bom, convidou também a Agência Nacional de Mineração. E, naquele tempo que a gente pôde conversar com ele, surgiu uma informação, e eu confesso que eu fiquei preocupadíssimo. Surgiu uma informação que o senhor Luiz, que é o representante da Agência Nacional de Mineração, técnico responsável por essa questão de barragens, ele disse que teve uma conversa com a gerência da Itamina, dizendo assim, olha, essa empresa que vocês estão trabalhando com elas não é boa, não. Vocês deviam procurar uma outra auditoria. E aí, a coisa é tão estranha que ele terminou concluindo assim, olha, eu não indiquei a Dan, projetos de engenharia, para Itaminas. Ele mesmo, parece que foi pego ali. E disse isso. Agora, é papel da pessoa que fiscaliza as barragens, do órgão que fiscaliza as barragens, ter essa conversa amistosa, dizendo, olha, vai por outro caminho, não vai por esse. Dizer que segurança a gente tem depois de uma conversa dessa, principalmente considerando que um órgão que tem três ou quatro técnicos no estado de Minas Gerais para cuidar dessas barragens. Então, qual é o nível de comprometimento ou de qualidade dessa declaração de estabilidade, dessa vistoria da Agência de Mineração? E aí, nesse ponto, tem outra questão, que é o seguinte, a questão da metodologia. Muitos da metodologia de construção da barragem, em muitos momentos, existem documentos nesse processo da própria Agência Nacional de Mineração e, às vezes, até da própria Itaminas, em alguns momentos, até da Secretaria de Meio Ambiente, dizendo que aquela barragem não se sabia se era uma barragem amontante ou se ela já tinha sido, ao longo de sua vida útil, uma barragem amontante. Agora, por que a Itaminas briga contra essa caracterização? A Itaminas briga contra essa caracterização porque ela tem interesses econômicos dela de continuar utilizando essa barragem, não está preocupada com a vida do povo de Sarzeiro, com a qualidade e tranquilidade, mas ela também tem interesse porque a Vale tem a mina da jangada nas costas dessa barragem. E ela quer utilizar, sim, essa barragem. Isso é informações que saiu de dentro da Itaminas, pessoas que não querem se revelar, mas estão dizendo o seguinte, que existe um projeto já sendo colocado em prática da Vale utilizar a mina da jangada, essa barragem, para fazer o tratamento da mineração da mina da jangada. Então, a Vale, mais uma vez, aí na vida das pessoas, causando esse tumulto, esse sofrimento. Então, tem essa questão aqui que a Itaminas... Agora, a coisa interessante, que eu queria que essa comissão ouvisse, é que, durante oito anos que essa barragem existe, nem a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e nem a Agência Nacional de Mineração sabia se, de fato, ela era uma barragem em linha de centro, como a Itaminas diz. Tanto é verdade que, quando a Secretaria de Meio Ambiente suspendeu todas as barragens amontantes em Minas Gerais, ela também suspendeu a barragem B4 da Itaminas. Em oito anos, vejam bem, em oito anos, eles não tinham a convicção de qual era o modelo daquela barragem. Tanto que suspenderam e escreveram, tem manifestações nos autos. Agora, em dois meses, de fevereiro até abril, tanto a Agência de Mineração, a Secretaria de Meio Ambiente não se pronuncia sobre isso, essa é uma competência da Agência de Mineração, mas a Agência de Mineração, em dois meses, ela tem certeza que é uma barragem em linha de centro segura, isso com os quatro técnicos, depois da conversa, do papo no cafezinho, recomendando essa ou não essa auditoria. Então, esse é o nível de situação que a gente está vivendo, da gravidade da situação que a gente está vivendo, de não poder confiar, de fato, em nenhuma instituição. Com toda a sinceridade, a gente não consegue acreditar. E não é só em Sarzedo. A população está totalmente descrente, de modo que a gente acredita que a única solução que existe para essas barragens é a eliminação delas. O governo estadual e o governo federal têm que fazer um plano nacional, isso tem que acabar dentro de um ano ou dois. Não podemos postergar isso, deixar essas pessoas reféns desse tipo de terrorismo. Isso é um terrorismo, isso tem que ser caracterizado nas Nações Unidas como terrorismo. Isso é um absurdo o que a gente está passando. Então, tem essa questão da auditoria técnica, tem a questão da metodologia de outeamento. Nós não estamos convencidos que essa barragem seja uma barragem em linha central, pelo contrário. Nós estranhamos muito que a agência de mineração, com toda a emergência que está passando no estado de Minas Gerais, tenha tido tempo para concluir que ela é uma barragem de liga de centro, coisa que ela não concluiu em oito anos. tem uma série de outras inconsistências na auditoria, na própria auditoria fala que tem instrumentação que não está funcionando, tem uma situação que nós tivemos a condição de perguntar para o doutor Hidel Brando lá na SEMAD, e ele diz o seguinte, olha, Henrique, de fato, essa barragem já está exaurindo o seu nível de utilização, ela tem que acabar brevemente, porque com a nova legislação aprovada aqui na Assembleia Legislativa, eles não podem alteá-la mais, porque, ainda assim, se ela não fosse uma barragem amontante, ela tem, na sua zona de autossalvamento, quase 6 mil pessoas, então, altear eles não podem mais, então, tem essa questão. Mas, ao mesmo tempo, a gente chega em informações até nós o tempo todo e está na própria auditoria que a Itaminas faz o serviço de remoção de rejeitos dessa barragem e está empilhando ele, não somos nós que estamos falando, é a auditoria da própria Itaminas relata isso aqui, talvez por um descuido, e aí o doutor Hildel Brando nos disse, sabe, Beatriz, que o descomissionamento, seja para recuperar os minérios finos que estão no rejeito, ou seja, puro e simples descomissionamento, ele tem que passar por algum tipo de licenciamento ambiental. E a SEMAD se manifestou nos autos do processo da ação civil pública que a Itaminas não tem nenhum licenciamento ambiental hoje, nenhum, em relação à barragem. A Itaminas está funcionando há quase três anos com termos de ajustamento de conduta, que inclusive já foi suspenso duas vezes por não cumprimento, por descumprimento das condicionantes, do cronograma e tudo mais. Então, não é possível continuar a situação da forma que está. Eu vou só colocar alguns pleitos que a gente tem aqui, porque eu poderia, como eu estava falando, a gente tem tanta coisa para falar, a gente queria ser ouvido mais vezes pela Secretaria de Meio Ambiente, mais vezes pela Defensoria, pelo Ministério Público, pela Agência de Mineração, mas brevemente dizer o seguinte, hoje, o que a população de Sarsedo quer é que essa barragem seja descomissionada no tempo técnico mais breve possível. E aí, a gente precisa, a gente carece, a gente carece de quem possa dar para nós essas referências, porque a Itaminas fala que leva oito anos, cinco, de acordo com o interesse dela naquele momento. Então, a gente precisaria ter esse tipo de subsídio. Qual é o tempo técnico que a gente pode pleitear esse descomissionamento o mais rápido possível? A outra coisa que a gente gostaria muito de pleitear é que a Defensoria Pública pudesse estar junto com a gente. A gente precisa dessa intervenção, porque aqui estamos falando do direito à saúde, além do direito à vida, do direito à saúde, à tranquilidade. Ao lazer. Essas pessoas não têm mais tranquilidade para nada. Ao patrimônio, que hoje foi brutalmente dilapidado pela mera ameaça de uma mineradora. Essas pessoas hoje, se fossem saídas ali, é uma situação grave. Se você fica, você pode morrer. Se você sai, você perde tudo aquilo que você conquistou na vida, numa longa vida de trabalho. Além disso, a gente acha e pretende que seja considerado isso nos autos da ação civil pública, que essa auditoria seja refutada pelo juiz da comarca de Brité. E que seja feito, por exemplo, como foi em Barão de Cocais, segundo o próprio gerente da Vale, aqui em uma audiência pública, disse que foi colocado à disposição do Ministério Público os recursos e foi contratado uma auditoria de fato independente externa. Então, isso é o mínimo que a gente pode querer. Uma empresa contratada na base do compadrio, da amizade, nessa promiscuidade que a gente está vendo aí, coloca, sim, em sério risco a vida da população. Então, a gente precisa de uma outra auditoria, ou, na pior das hipóteses, a gente precisa que seja definida essa questão através de uma perícia judicial. Porque, nos basear numa auditoria feita dessa forma e com um parecer da Agência Nacional de Mineração com esse tipo de discussão que eles têm entre eles, com essa amizade, essa parceria, realmente nos deixa chocado. Mas, fugiu para mim um tema aqui que eu não acho pouco importante, que é o seguinte, e aí eu vou falar dele agora para finalizar, dizer o seguinte, no estudo de Dunbrake, que a Itaminas apresenta lá, no processo, ela não considera, Beatriz, até não estou vendo aqui, talvez não tenha podido comparecer, o José Carlos, ela não apresenta a existência de uma quantidade enorme de rejeitos que invadiu uma propriedade privada lá na área ajusante das barragens, lá existe uma área enorme de mais de 10 a 15 hectares por aí, tomada em alguns pontos por aproximadamente, segundo ele, 30 metros de rejeito, e essa, vamos dizer assim, essa estrutura, entre aspas, que é oriunda de um alteamento desastroso que a Itaminas teria feito lá na barragemagem B2, uma barragemagem que eles já, de certa forma, descomissionaram, alegam ter descomissionado, esse rejeito que correu da barragem para a área, para a propriedade privada, está lá, e ele não aparece nos estudos de downbreak da Itaminas, ou seja, nós não podemos ter a certeza que esse estudo não está sendo subestimado, essa onda de inundação que eles chamam, que depois vai levar à configuração do que é a zona de autossalvamento, ela pode sim estar sendo subestimada, então a gente chamou a atenção disso para agentes de mineração e para a SEMAD nessa reunião, eles nos disseram, nos prometeram que fariam algum tipo de vistoria para analisar isso, eu, sexta-feira, mandei um e-mail para eles, para todos esses órgãos que estavam lá, nenhum deles me respondeu, nem a agência de mineração, nem a defesa civil e nem a SEMAD. a gente quer saber se esse rejeito que está lá causa algum risco adicional numa hipótese de ruptura, porque nas hipóteses de ruptura apresentada ele não existe e ele está ajusante da barragem B4. Então, nós queremos também que isso seja analisado, porque, se for o caso, tem que ser refeito o estudo de Dumbrake, da Itaminas. Senão, nós estamos falando aqui de um plano de contingência treinado em cima de uma coisa que é irreal, que não condiz com a realidade da dimensão do impacto. Então, nós queremos, sim, que isso seja analisado, que possa ser analisado e que possa nos dar segurança. Não, de fato, isso aqui, por meio de técnicos, isso aqui não causa nenhum risco adicional, a onda de inundação é essa e tal. Mas, nós não temos isso hoje. Então, nós precisamos rever essa questão e a Prefeitura de Sarzeiro não está aqui para nos ouvir hoje, mas nós queríamos que a Prefeitura de Sarzeiro pudesse, já que o Estado o Poder Judiciário e o Estado na Semática suspenderam o único órgão envolvido nessa trama toda que não se pronunciou até agora a favor da população, de uma certa forma, foi a Prefeitura de Sarzeiro, porque lá ela mantém a declaração de conformidade, mas faz um apelo para o governador Romeu Zema e faz um apelo para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente para constituir uma força de tarefa, atentem bem, para liberar a barragem. Não é para saber se a barragem gera riscos, se os impactos estão subestimados ou estão corretamente delimitados, enfim, é uma posição de parte, não é uma posição, não existe uma imparcialidade. Então, a gente gostaria que a Prefeitura de Sarzeiro se posicionasse. A Defesa Civil de Sarzeiro, a Defesa Civil de Sarzeiro recebeu o plano de ação de emergência no dia 14 de fevereiro, no dia 20 de março, apenas menos de 20 dias úteis após a análise, ela deu o parecer favorável sem fazer nenhuma ressalva. E nós estamos vendo na prática, nas reuniões dos planos de contingência que a Itaminas tem organizado por aí, que tem pessoas que não se reconhecem no plano de emergência, na zona de inundação. Então, certamente, tem problemas. Agora, a Defesa Civil, em menos de 20 dias, concluiu o plano sem ressalva nenhuma. E também, pedimos o parecer deles sobre essa questão, não respondem. Então, a gente está na situação muito grave e queríamos contar com o apoio das instituições que estão aqui hoje para que a gente possa andar para frente. porque nós estamos andando para trás, lamentavelmente. Então, com isso, gente, tinha muita coisa para dizer. Se tiver oportunidade de fazer outra fala, eu vou fazer, mas eu queria agradecer a oportunidade e que a comissão passe a palavra para o nosso próximo convidado. Obrigado. Obrigada, Henrique. Nós vamos ouvir agora o Ravel Marques, militante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Boa noite a todos e a todas que estão compondo a mesa e boa noite para vocês, moradoras e moradoras de Sarzedo que vieram aqui em busca de seus direitos, que a Itaminas está infringindo seus direitos básicos, direitos de ir e vir, andar tranquilamente na nossa rua, em nossa casa, que é o direito básico de poder dormir tranquilamente sem que... Desculpa, estou... É... que não está deixando-nos dormir em paz por conta que estamos preocupados com uma barragem em cima da nossa cabeça que pode estourar a qualquer momento. Saibam que é fundamental que vocês vieram aqui, que a futura geração, seus filhos, seus netos, estarão satisfeitos, baterão no peito bravamente dizendo que Sarzedo não é mais uma cidade que é refém da minério-dependência, que Sarzedo será uma cidade autossustentável. A Itaminas alega que precisamos dela como fonte de economia e que ela é uma das maiores geradoras de emprego em Sarzedo. Sabemos que a extração mineral em larga escala é intensiva em capital e tecnologia, trazendo, assim, vários empregos na etapa de construção da infraestrutura, mas logo após a demissão de vários trabalhadores. Então, quando ela fala que ela é fonte de economia, quando ela é geradora de empregos, isso não é verídico. Temos como exemplo em Mariana, que antes do rompimento da Vale fantasiada de San Marco, o CEFEM de Mariana era de, no ano de 2015, foi de 109 milhões. E, comparando com o lucro, o lucro da San Marco, foi de, ficou na margem de 3,7%, esses 104 milhões. Então, esse dinheiro que elas deixam é quase nada comparando com o lucro que ela extrai dos nossos minérios. Então, dos nossos minérios. sobre as alternativas de economias locais com bases minerárias, não existe uma receita pronta. Devemos construir, porque varia de região em região. Devemos construir, por exemplo, podemos investir na agricultura familiar, podemos investir na agroecologia, setor de turismo e polos de geração de conhecimentos. Tem várias outras maneiras de sairmos da minero-dependência. Quando a mineração chega com propostas de emprego e desenvolvimento, devemos olhar além das propostas de emprego e desenvolvimento que é a mineração, porque onde há mineração não há desenvolvimento. Temos, como exemplo, várias outras cidades. Brumadinho, que morreu centenas de pessoas, trabalhadores, trabalhadoras e crianças, que eles não falam que morreram. Barão de Cocais, que o povo já teve relatos de casos de suicídio em Barão de Cocais. O povo está dormindo dentro de carros com medo da barragem romper. Bebês dormindo dentro de carros em bebê-confortos. A renda das famílias agora em Barão de Cocais está sendo gasto tudo em remédios para conseguir dormir, para acabar com a preocupação. Não podemos deixar essa mineradora fazer a mesma coisa que estão fazendo em Barão de Cocais. por isso é muito importante a presença de vocês aqui e a presença de vocês aqui nessa luta contra a Itaminas. A conscientização de vocês é importante. Enquanto mais acordarmos mais cedo, melhores resultados teremos. é isso mesmo. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Ravel. Obrigada pela sua contribuição. Obrigado. Vamos agora ouvir o prejuvander. Obrigado, deputada Beatriz. Boa noite. Que beleza. Então, primeiro, eu quero agradecer ao Deus da vida por estarmos aqui vivos na luta por um direito fundamental que é ter a nossa dignidade respeitada e viver em paz. Segundo, parabéns a todo o povo de Sarzedo que se esforçou e está aqui para defender esse direito. Agradecer também a deputada Beatriz Serqueira que você continue sempre com muita saúde, firme na luta ao lado do povo injustiçado nesse nosso país. Assino embaixo também agradecer pela presença e luta guerrida do nosso advogado Henrique Lazzarotti e o jovem militante aqui do MAM, Movimento pela Soberania Popular. Ravel, parabéns, meu irmão. Que beleza. E quero também inicialmente agradecer a postura firme da promotora do Ministério Público lá de Sarzedo, a doutora Isabela de Carvalho e também agradecer a postura firme do juiz de direito, doutor André Luiz Pimenta Almeida, que acolheu a ação civil pública empetrada no judiciário lá em Sarzedo e o doutor André suspendeu então as atividades em cima dessa máfia que está acontecendo, a mineradora Itaminas causando um inferno na vida diretamente seis mil pessoas. Deputada Beatriz, para ser bem conciso, olha, eu assino embaixo de tudo que o Henrique Lazzarotti colocou aqui, só vou chamar atenção por mais alguns aspectos complementares aqui. Primeiro, é de cortar coração e perceber um monte de irregularidades, de imoralidades acontecendo lá. Deputada Beatriz, eu gostaria de sugerir, eu tive a alegria e a responsabilidade de participar lá de uma audiência com o juiz doutor André e quando chegamos lá na audiência entramos com algumas mães e vovós das comunidades atingidas lá do bairro Brasília, e aí descobrimos que, não sei se é o dono ou um dos donos da mineradora Itaminas, parece que é irmão de um que é dono do, como é que chama aquele museu lá? Do Inhotim, né? Do Inhotim, e tem assim um leve traz entre a mineradora Itamina e o Inhotim. E eu já vi com os meus olhos, deputada Beatriz, reportagens demonstrando o Inhotim como uma grande lavanderia de dinheiro em Minas Gerais. E depois nos estranhou também nessa reunião lá, tinha um procurador do Ministério Público aposentado recentemente, pressionando lá pela presença dele, a promotora, esse procurador fazendo a defesa da mineradora Itaminas. Eu falei, não, nós precisamos do Ministério Público, é do lado do povo e defendendo o bem público e não defendendo o capital. depois, deputada Beatriz, ó, consta na decisão do juiz doutor André Luiz, por exemplo, a barragem B4, uma das três barragens da Itaminas lá em Sarzedo, apresenta piezômetros danificados, o que pode comprometer a fiel leitura das condições de estabilidade da parede do maciço, né? Grande parte dos instrumentos utilizados para referir da monitoração os tais de piezômetros encontram-se danificados. A barragem, segundo pesquisa, eu reafirmo aqui, o que já foi colocado aí pelo Henrique Lazzarotti, de fato, a barragem é amontante, os técnicos lá dizem que não, não, mas é amontante, muito menos seguro, há risco concreto de instabilidades nas paredes da barragem B4, sim, depois, quero lembrar que há mais de dois anos atrás, dia 19 de abril de 2017, a diretoria da Supran atestou que a capacidade de armazenamento da barragem está no limite, motivo pelo qual a disposição de rejeito da barragem B4 deverá ser cessada imediatamente. Deputado Beatriz, então, são mais de dois anos que, na prática, a mineradora Itaminas vem alteando essa barragem lá de forma ilegal, imoral, incondicional, sem licenciamento ambiental, como o Henrique Lazzarotti afirmou ali. Isso é um absurdo, se sustentando apenas em caricatos, termos de azústria de conduta, que não salva nem a zimbira. Depois, já está claro lá que, caso aconteça o rompimento dessas barragens de rejeitos tóxicos da mineradora Itaminas em Sarzedo, a lama tóxica atingirá um grande território, matará e envenerará os córregos Boa Esperança, o córrego Capão da Serra, o Ribeirão Sarzedo, chegando ao município de Mário Campos e cairá novamente no Rio Paropeba. Será a segunda morte e o segundo envenenamento, a segunda Sexta-feira da Paixão que a Itaminas poderá provocar em cima do Rio Paropeba. Basta, não dá para continuar tolerando essa situação. Diante disso, deputada Beatriz Cerqueira, para ser conciso aqui e partilhar a palavra, espero que o máximo, maior de pessoas aqui, na hora que a deputada Beatriz abriu o microfone, pegue, fale. Foi difícil vir aqui, a gente tem que falar a verdade mesmo. Mas, para ser sintético, exigimos e reivindicamos sete pontos. Primeiro, o fim deste modelo de mineração cruel que corrói, engana, adoece e mata as pessoas, mata a mãe terra, mata e dizima a água e todos os seres vivos. Exigimos o fim do lobby das mineradoras com políticos, judiciários e órgãos ambientais. Que o Poder Judiciário mantenha a suspensão das atividades da Itaminas até que sejam superados todos os riscos existentes. Não aceitamos mais barragens como bombas relógios na cabeça do povo. Terceiro, exigimos transparência absoluta e a verdade sobre o processo de licenciamento ambiental da mineradora Itaminas em Sarzedo. Quarto, exigimos respeito aos moradores da área de risco. Aproximadamente 6 mil pessoas dos bairros Brasília, Malongo, bairro Imaculada Conceição e Riacho da Mata e moradores da área rural de Capão da Serra. Exigimos também a desativação urgente das barragens da Itaminas em Sarzedo. Desativem, eliminem, tirem essas bombas da cabeça do povo. exigimos mais, exigimos indenização da mineradora Itaminas pelos danos graves que tem causado à população de Sarzedo, causada à Mãe Terra, à Mãe Água, aos animais e a todos os seres vivos. Lá, em Sarzedo, não iniciará uma sexta-feira da paixão caso Deus nos livre arrebente essa barragem lá, porque ela já está causando dano no meio do povo, não está? Tanto é que um irmão lá, que tinha problema de coração, morreu, e nós suspeitamos que não aguentou tanta pressão. Depois, quem quiser dar mais informações aí. Agora, deputada Beatriz, então está claro para nós que o projeto de mineração no estado de Minas Gerais chegou em uma exaustão, chegou no topo, está causando um colapso nas condições de vida. Então, tem que parar. Outro dia, alguém me mandou um cartãozinho dizendo assim, olha aqui, Frei Gilvander, estão dizendo agora, visite Minas Gerais antes que as mineradoras acabem com o estado. Pelo amor de Deus. Então, nós temos também, e queremos nessa audiência aqui, exigir algo muito sério, que é competência aqui da Assembleia Legislativa. E eu vou ler para ser bem preciso, deputada Beatriz. É o seguinte, logo após o crime e tragédia das mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton, a partir de Bento Rodrigues, em Mariana, do dia 5 de novembro de 2015, Fernando Pimentel, então governador de Minas Gerais, tramitou em regime de urgência o projeto de lei 2946 de 2015, aqui na Assembleia Legislativa, que, sob pressão do lobby das mineradoras, o aprovou como lei, a lei 21.972 barra 2016. Esta lei flexibilizou, flexibilizou, flexibilizou ainda mais o processo de licenciamento ambiental em Minas Gerais, processo já corroído nas gestões anteriores do PSDB e do PP. Após a lei 21.973 de 2016, mais de 200 grandes projetos de mineração e ou ampliação de grandes projetos minerários foram aprovados, contando com as facilidades ampliadas pela nova lei, que atingiu severamente Minas Gerais. Diante da exaustão e do colapso que os megaprojetos minerários estão causando nas condições de vida do povo mineiro e de todos os ecossistemas, é necessária a revogação com urgência da lei 21.972 de 2016 e dos decretos e dos decretos que a regulamentaram. Reivindicamos que a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa de Minas e os deputados dessa Assembleia Legislativa se comprometam com a luta pela revogação da lei 21.972 de 2016 com a urgência que o assunto requer. Novos desastres, crimes sob a égide desta lei e de outros percalços legais anteriores, a exemplo da composição promineradoras dos conselhos do meio ambiente do Estado, levará ao banco dos réus e à execração da história os atuais governantes e as legislaturas estaduais que perpetuam a máquina criminosa e não isenta do licenciamento em Minas Gerais. Para ser breve, eu termino com isso aqui. Mostrando essa causa de fundo, deputada Beatriz Serqueira, espero que precisa revogar isso, porque senão a gente não vamos conseguir ficar lutando o varejo enquanto estão se licenciando de forma bastante flexibilizada. Fico por aqui. Obrigado. Obrigada, Freixo Wander. Nós vamos agora ouvir o Adriano, que aqui está representando o subsecretário de regularização ambiental. Boa noite a todos. Também vou fazer um pouco as minhas palavras do Gilvando. Acho que o Henrique deu um quadro bastante pertinente em relação... Está dando para ouvir? Bom, eu agradeço o convite, deputada Beatriz, em nome do subsecretário Hidel Brando. Sou servidor do Sistema Estadual de Meio Ambiente desde 1993, pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, e trabalho tanto na FEAM quanto na SEMAD, como nos órgãos vinculados. É interessante, talvez, pela brevidade, e também para ouvir a comunidade, um pouco do relato que o Henrique colocou, de fato, começar, talvez pela reunião que ele fez com o secretário Hidel Brando, e hoje eu fiquei levantando algumas informações sobre o que teria as consequências dessa reunião relatada, e eu conversei com os técnicos que fizeram a solicitação de vocês junto ao Hidel Brando, ele determinou que fosse realizada uma vistoria, eu até trouxe algumas fotos, principalmente, que os técnicos foram, foi realizada no dia 24 de maio último, eles foram, ainda não está finalizado, mas tem um relatório fotográfico, basicamente, mostrando que toda a operação da barragem B4 está paralisada, era um processo de licenciamento corretivo, uma LOC, como já foi falado pelo próprio Henrique, houve uma análise do processo mediante assinatura de TAC, esse TAC foi suspenso, ele teve, foi realizado dois TACs, um logo após, em seguida, e agora, em fevereiro, ele foi novamente suspenso, o TAC, então, a situação atual desse processo de licenciamento é que ele está paralisado, os técnicos estão fazendo todas as análises, e confesso para a minha surpresa também, até essa questão da estrutura, do modelo de construção, da metodologia de construção, se é ajuzante, ajuzante não é, e há uma dúvida de fato se é a montante ou linha de centro. Os técnicos que estão analisando pela Supran Central estão conscientes de toda essa questão que você levantou, aí não cabe entrar no aspecto citado da ANM, porque não, acho que não é o caso, nem de outras considerações que relevem de julgamento de valor, mas o que eu posso afiançar é que as questões não somente levantadas aqui pelos componentes da mesa, como aquelas que vocês vão levantar ao longo dessa audiência, elas vão ser levadas não só ao Ideobrande, mas também ao secretário Germando e aos próprios técnicos que estão encarregados dessa análise. Logo depois do rompimento da barragem, nós, eu sou presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Meio Ambiente e nós motivamos também a suspensão pela secretaria daquela resolução que foi feita que suspendeu todas as análises de processo, enquanto não fosse definido uma legislação que não cabe principalmente à questão de barragem, que cabe ao órgão federal a definição e também a fiscalização. Então, enquanto não houvesse o procedimento claro, de forma clara o que se deve analisar, o que veio parcialmente com a lei de segurança de barragem aprovada aqui na Assembleia, que isso trouxe um pouco mais de clareza dos elementos a serem analisados ou, não só a clareza, mas também a determinação legal de que determinados elementos fossem considerados durante a análise. Inclusive, a proibição de novos não só altiamentos de barragem amontantes, que são claramente muito menos seguras do que outras tecnologias, principalmente a Jusante. Mas, enfim, eu acho que todos os elementos que foram levantados têm vários pontos que você levantou. O que eu posso dizer pela secretaria, pela conversa que eu tive com o subsecretário e com os técnicos que estão acompanhando o processo, é que todas as questões estão sendo consideradas na análise. em relação ao PAI, nós temos a competência, isso é uma questão, deputada Beatriz, que eu acho que não está muito claro na legislação, o alcance das competências que muitas vezes são concorrentes. Então, logicamente, patrimônio histórico, cultural, você tem a responsabilidade do órgão, que é o IEFA, você tem de estruturas de barragem, você tem agência nacional, isso precisa ficar um pouco mais claro em termos de competências. Essa vistoria, por exemplo, que foi realizada, ela tem, do ponto de vista do sistema estadual de meio ambiente, a caracterização ambiental da estrutura, e não da estrutura da barragem em si. O sistema estadual não, que é uma competência privada da Agência Nacional de Mineração, que é a questão da estrutura da barragem, o seu modelo e o seu funcionamento. Logicamente, todos os aspectos ambientais decorrentes dessa atividade, hoje já paralisadas, foi constatado, inclusive, o lago de rejeito seco próximo ao Staluz de Montante, com presença de gretas de secação. Vou deixar esse documento, não é o... apenas para ilustrar em termos de foto da fiscalização, esse relatório estará pronto. Assim que estiver, ele vai... pode ser encaminhado também para a comissão, e ela pode também requisitar todos os documentos necessários. A informação que eu tive em relação à questão da... de segurança, e o plano de segurança, ele foi encaminhado para a defesa civil, e todos os órgãos que são responsáveis pelos seus aspectos, eles estão fazendo análise. Assim como, do ponto de vista da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, é principalmente os aspectos ambientais e sociais. Obrigada. Nós teremos, após a fala do defensor público, nós teremos as inscrições das pessoas que já se manifestaram, que vão querer fazer uso da palavra, trazendo as suas contribuições, denúncias, enfim, a vida concreta que precisa ser dita aqui nessa audiência. Eu vou passar, então, a palavra para o Antônio Lopes de Carvalho, que é defensor público e coordenador do Núcleo de Vulneráveis em Situação de Crise. Com você a palavra. Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria agradecer, em especial, a presença de todos vocês, que é a razão do nosso trabalho. Quero agradecer à senhora deputada Beatriz Serqueira pelo convite. Isso muito honra à Defensoria Pública poder estar aqui para, de alguma maneira, tentar construir uma saída para a resolução desse conflito. Cumprimento a todos da mesa, Ravel, militante do MAM, o Freijo Vander, que tem uma história absurdamente incrível na luta pelos direitos sociais, Henrique Lazzarotti, da Comissão de Moradores de Sarzedo, o senhor Adriano Tostes, pelas contribuições da Secretaria de Meio Ambiente. O que eu quero, o que eu preciso falar com os senhores, e não é tanto sobre a questão da segurança da barragem, porque eu não teria subsídios técnicos para falar sobre isso com vocês. A minha formação é jurídica e o que eu posso tentar contribuir na solução desse conflito é basicamente sobre como conseguir fazer com que os direitos das populações envolvidas nessa questão sejam, de alguma forma, resguardados e garantidos. A gente tem um ambiente que essa insegurança cria em razão desse meio ambiente, seja ele o meio ambiente do trabalho, em razão das pessoas que estão envolvidas nessa questão e, por isso, tem uma situação imediata de possível colapso e de possível morte com o problema de saúde psíquica, com o problema de sofrer com o acidente do trabalho. A gente tem um meio ambiente humano que é a construção de toda uma situação de relações de pertencimento a um lugar, relações com a comunidade, relações históricas e tradicionais naquela localidade e também de saúde tanto física quanto psíquica de todas as pessoas. E a gente também tem um meio ambiente natural que a gente precisa resguardar porque é a nossa casa. a gente sem ele não vive, a gente precisa de um meio ambiente onde a gente se fixe e onde a gente construa os nossos laços, onde a gente consiga comida, onde a gente tenha acesso a água de qualidade adequada, onde a gente consiga criar a nossa história. Então, quando a gente tem toda essa situação de problema nessa estrutura onde a gente se insere um problema criado por uma atividade alheia que não é nossa e que, quando gerou frutos positivos, não nos foram dados. Mas, agora, que gera coisas negativas, gera problemas, esses problemas são divididos socialmente. A gente precisa organizar, então, essa equação. Como resguardar os direitos de vocês, fazendo com que acabe essa socialização do prejuízo e essa privatização do lucro. Isso não pode. Essa equação está errada, porque o problema é social, mas o lucro é privado. A gente, primeiro, precisa entender, e, nisso, na experiência que eu venho acumulando, acompanhando esses outros problemas com barragens, a gente precisa criar um ambiente com informação adequada. Precisamos fazer com que a informação chegue às pessoas. A insegurança é sempre pior, até às vezes, do que uma informação que fosse aquilo que a gente não quisesse ouvir. Mesmo que seja o que a gente não queira ouvir, a gente precisa ter a segurança de escutar a realidade. Uma informação que seja adequada ao nosso conhecimento. A gente não é uma população de geólogos, não somos geotécnicos, nós somos pessoas capazes que precisam ter acesso a uma informação adequada para entender todo esse ambiente de insegurança. E, a partir dessa informação adequada, a gente perceber que saídas coletivas a gente quer seguir. Como faremos para resolver essa situação de conflito? Outro ponto, a gente precisa fazer com que a informação seja repassada com segurança. não basta que a informação seja tecnicamente confiável, a gente precisa confiar nela. Porque, por mais que seja técnica e os técnicos envolvidos estejam todos de boa fé e empregando seus melhores conhecimentos para que cheguem a uma resposta que, dentro do que a ciência tem como conhecimento no momento atual, dentro do estado da arte, seja segura e boa, a gente precisa confiar nela. Para a gente confiar numa informação, a gente precisa confiar nas pessoas que falam. Não dá para a gente receber um monte de perícia, 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 sem que a gente confie. Então, para que se passe de uma maneira mais eficaz, e uma maneira mais eficaz, eu entendo que ela também precisa ser rápida, porque não dá para a gente ficar nesse martírio toda a vida. A gente precisa que essa informação seja feita por técnicos que a gente confie. Então, tanto melhor que a comunidade tome para si a busca de quem seja essa entidade que fará a transcrição das informações da técnica para o que a gente precisa e consegue compreender. Então, eu considero que, em um primeiro momento, precisamos fazer um fluxo de informações através de uma entidade técnica que nós confiemos para que a informação nos seja passada e nós confiemos. Então, nesse ponto, a gente vai ter uma informação segura para a gente. Pode ser que não seja aquilo que a gente queira, porque a gente quer sempre escutar que está seguro. Mesmo que não esteja seguro, nós precisamos dessa informação para daí, sim, começar o segundo passo, que é construir um sistema de reparação efetivo e adequado. Por que falar em reparação? Não adianta a gente acreditar que nós não estamos sofrendo dano. dano. Há o dano à saúde psicológica, há o dano físico, há, como foi dito, a desvalorização imobiliária da região. Então, toda essa sorte de dano deve ser computada e deve ser reparada, porque, senão, a gente volta naquela equação ruim, que é a socialização do prejuízo e a privatização do lucro. Então, considerando todo esse ambiente, eu me coloco à disposição de vocês, tenho certeza que a minha instituição também embarca nessa jornada, para que consigamos um fluxo de informação adequado e seguro e, a partir daí, construir um sistema efetivo de reparação. a gente tem conseguido, em Brumadinho, apesar de ser uma tragédia horrorosa e de proporções gigantescas, a criação, pelo menos, de uma reparação efetiva, que as pessoas consigam superar esse momento de crise, porque não dá para ficar nesse martírio. E, com isso, eu encerro a minha fala porque acho que eu passei o que eu precisava falar sobre essa questão desse ambiente de violação de direitos, de direitos humanos e de necessidade de informação adequada. Coloco a minha instituição e a mim como a disposição de vocês para a gente tentar resolver esse conflito. Muito obrigado e obrigado pela confiança. Obrigada, Antônio, pela contribuição. Nós vamos, então, passar as contribuições daqueles também que vieram acompanhar a nossa audiência, que são, na sua maioria, moradores de Sarzedo. Nós vamos começar com o Bruno Douglas, depois do Bruno, a Adriana. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Bruno, eu faço parte da ASPRUS, Associação dos Produtores Rurais de Sarzedo. Sou agricultor e morador de Sarzedo. Principalmente, minha família está toda praticamente no pé da mineração, na comunidade que é chamada Comunidade Serra da Boa Esperança. Pela estimativa, está a menos de cinco minutos, caso a barragem rompa de chegar acima de chegar neles e também onde já aconteceu esse fatídico treinamento. Hoje, a população de Sarzedo, os moradores e os agricultores estão passando por um drama que ninguém tem que passar na vida, é uma coisa horrorosa que está acontecendo lá. Hoje, ninguém consegue dormir mais, qualquer coisa que, qualquer movimentação é uma coisa que abala todo mundo. Por quê? Hoje, Sarzedo vive um drama maior que muitas cidades. Sarzedo está nos três estágios que você poderia avaliar de mineração. Hoje, Sarzedo tem a iminência de abrir mais uma mineradora na cidade, que é a mineradora Santa Paulina, que é acima da Itaminas. Hoje, a mineradora, hoje em Sarzedo nós temos a Itaminas que traz esse risco e esse medo para a população e nós já temos o exemplo de o que aconteceu com o Brumadinho. Todo mundo aqui tem algum conhecido, tem um amigo que chegou, foi trabalhar e não voltou. E esse medo da população de Sarzedo está vivendo dia a dia. Sarzedo vive dia a dia o que aconteceu em Brumadinho e está cada vez mais aterrorizada. E eu mesmo peço, Beatriz, que você tenha um cuidado especial, principalmente, Sarzedo tinha duas escolas na área rural. O lobby da mineração fez fechar uma e colocou os meninos abaixo de uma barragem, menos de 500 metros. Essa mesma escola que foi fechada depois que denunciamos, denunciamos lá naquela audiência pública e uma ação que vem de hoje muito tempo que eles fecharam a escola para privilegiar a abertura dessa nova mineração. A própria secretária de Educação colocou os alunos abaixo dessa barragem e com denúncias de mães que eu tenho provas, porque eu faço parte também dos sindicatos produtores de Brité, que nós fizemos e protocolamos na prefeitura de que ela estava errada, porque ela estava colocando os meninos abaixo de uma barragem. Em nenhum momento ela ouviu a população, deu uma canetada e colocou os meninos abaixo da barragem. Com medo da repercussão que estava dando depois da Itaminas, ela simplesmente deu uma outra canetada, que depois que as mães e os pais já estavam amedrontados, fechou a escola, as mães lá da área rural já não colocavam os meninos lá. Por quê? Sabiam do risco. O risco que as mães tinham falado para ela há muito tempo atrás, há cerca de cinco anos. E hoje a cidade está sem uma escola na área rural. Todo mundo sabe a importância de ter o jovem hoje, a criança, ali, conviver na área rural, ter a sua escola. Simplesmente fechou a escola, Beatriz. Esse drama com o estado de Minas Gerais passa e está continuando passando. eu perguntei para ela, eu entrei na reunião, fui totalmente desmaltratado, mas eu estava lá a convite das mães. E eu peço mesmo que, eu virei para ela e falei, mas não é simplesmente fechar, hoje é fechar uma escola, mas nós queremos uma escola na área rural. Simplesmente não ouviu e achou que estava fazendo um favor para a população. Eu peço mesmo que esse apelo chegue até você, chegue dentro da casa, para nós conseguir reabrir a escola na área rural, que é de suma importância. E eu aqui fico mais triste ainda, porque aqui tem a população de Sarzeiro que está aqui. Tem deputado estadual que é da casa, fala que é de Sarzeiro, mas em nenhum momento vem aqui olhar no olho de cada um para ajudar a respeito a resolver o problema. Ninguém quer que no toque de mágica alguém chega e muda a realidade, mas que discuta. ouve a sua população. Eu fico triste, mas eu fico feliz da Beatriz dar essa oportunidade de atender a cidade de Sarzeiro e muito obrigado. Obrigada, Bruno. Nós vamos imediatamente passar agora para a Adriana, que é moradora, professora da Rede Municipal e da Rede Estadual, Adriana, e do movimento Sarzeiro Sem Barragem. Depois, na sequência, nós discutaremos a Fabiana de Carvalho, também moradora de Sarzeiro e do movimento Sarzeiro Sem Barragem. Boa noite, pessoal. Meu nome é Adriana, sou professora da Rede Municipal de Sarzeiro e também da Rede Estadual. Estou aqui representando minha família, que está toda a mais ou menos seis quilômetros da barragem. Em caso de rompimento, pelos dados que eu tive, pelo que eu li, pelo que eu fui informada, não tem chance de fugir, principalmente porque eu tenho minha mãe acamada, o meu sobrinho também, cadeirante, e a gente não vê da empresa em nenhum momento uma postura para passar segurança para a população. E do poder público também. É uma total parcialidade. Nas reuniões sempre se fala em preocupação com os empregos que reduziram, que vão reduzir, com a renda da cidade que vai cair, mas em nenhum momento se vê a preocupação com as vidas. Porque hoje eu fiz um esforço para estar aqui pelas vidas. não só pelas vidas dos meus familiares, mas como de todas as pessoas de Sarzedo, porque eu nasci lá, moro há 42 anos em Sarzedo. Sei todas essas coisas que aconteceram. Teve uma época que, acho que foi em 2012, que teve um boato que a barragem estava se rompendo. Na época, a gente não se preocupou tanto, porque nós não tínhamos o exemplo nem de Brumadinho, nem de Mariana. Hoje, não. Hoje, a nossa visão da barragem é outra coisa, é outra visão. Porque nós temos a visão da tragédia de Brumadinho. Nós não queremos que isso venha a acontecer em Sarzedo. Nós não sentimos o apoio do poder público, muito pelo contrário. Não existe uma democracia na cidade, em Sarzedo, mas eu estou aqui pela democracia, porque eu não me importo se eles não gostam que a população fale, eles não gostam que a população se levante, mas eu estou lá pela maioria, pela maioria, até de alguns que não podem falar. Eu estou aqui para representar todos, eu e o pessoal que nós viemos. Não é fácil a gente sair de casa na plena segunda-feira, mas a gente sabe da importância de estarmos aqui. E queria agradecer a todos vocês. E nós pedimos realmente socorro. A população de Sarzedo pede socorro. É isso mesmo. Obrigada, Adriana. Nós vamos ouvir agora a Fabiana e, na sequência, a Marli. Fabiana de Carvalho. Passos. Desculpa, Tatiana. Tatiana de Carvalho Passos, moradora de Sarzedo. Boa noite a todos. Meu nome é Tatiana, sou moradora de Sarzedo, tenho um apartamento no bairro Brasília, que também, como uma colega ali, fica a menos de seis minutos dessa barragem. Eu quero lembrar aqui que nós choramos nossos irmãos de Mariana, estamos chorando nossos irmãos de Brumadinho, vamos chorar nossos irmãos de Barão de Cocás, vamos chorar nossa história que está sendo enterrada, as nossas montanhas que estão ficando loucas, os nossos rios que estão sendo mortos, nós estamos falando de recurso hídrico, nós estamos falando de alimentação, não podemos ficar à mercê de uma mineradora que, em prol de emprego, emprego, vai dizimar toda uma população. Nós não podemos nos calar, não. Sarzedo não pode se calar, não. Nós temos responsabilidade social, também. Não é só fiscalização do poder público, não, é nossa também. Nós também temos que estar presente. nós não queremos viver a tragédia de Brumadinho, eu não quero trabalhar em Betim, chegar em casa e pegar minha família, aquela ali é minha mãe, tem deficiência, tem dificuldade de locomoção, como é que eu vou retirar ela de uma área de alto salvamento que, em cinco minutos, já tomou conta de tudo? Então, eu queria perguntar o seguinte ao procurador, desculpe a minha ignorância, mas, diante de todo o cenário que a gente está vendo em Minas Gerais, não seria o caso de fazer um levantamento financeiro dessas empresas, fazer um bloqueio desses valores dessas empresas, no mesmo montante da tragédia que eles causam? Não podemos antecipar isso? Não podemos fazer isso antes? Será que quantas famílias mais vão ter que morrer até isso acontecer? Será que não podemos ajuizar, ter uma causa justa, fazer isso antes que a tragédia aconteça? Porque eu tenho certeza que na hora que ocorrer esses bloqueios e que aqueles lá que são acionistas que estão lá do outro lado do planeta só agariando lucros, que eles sofrerem no bolso, a repercussão vai vir. Eu tenho certeza que essas obras que a gente está cobrando vão sair. Eu tenho certeza que esses laudos vão ficar prontos, que eles serão sérios, que nós seremos atendidos e que a nossa população não vai viver a míngua. Entendido. Obrigada mesmo. Obrigada, Tatiana. Vamos ouvir a Marli, que é presidente da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Sarzedo e do Codema de Sarzedo. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar a mesa e eu vou fazer uma saudação em nome do jovem, eu esqueci seu nome, Ravel. Eu fico extremamente feliz de um militante jovem, viu, Ravel? Estou chegando aos 50 e a luta é dura e é muito legal estar tendo um jovem aqui com a gente, não é, Lenício? E aí eu queria cumprimentar todo o plenário aqui. Eu fico meio emocionada porque o Bairro Brasília é a minha casa, eu considero que praticamente nasci lá. Eu tenho 40 anos que eu moro em Sarzedo, eu quero fazer cumprimentar a todos em nome da dona Maria, dona Maria, cresci brincando lá no quintal dela e da Verônica que eu aprendi minha militância com a Verônica, concordando, discordando, não é, Verônica? As campanhas, as lutas sociais. Então, assim, isso mexe muito com a gente, com o sentimento da gente. Eu sou ruim de gravar nome, e quando a gente vai falar, a gente fica meio assim, o nome dele é? E deu, não, deu branda não, Antônio. Eu queria muito pegar a fala do Antônio quando ele coloca a questão de território, viu, Antônio? De pertencimento, de território. O Bairro Brasília é uma comunidade da periferia de Sarzedo. Lá, na sua maioria, a comunidade é negra. Nós crescemos lá e a gente construiu aquilo tudo no braço. Tem uma creche lá que quem construiu a creche fomos nós. Naquela época que não tinha a questão de direitos efetivos, não é, Verônica? A gente fazia comida e construiu associação. Eu cresci nisso, nessa efervescência. A comunidade local, lá, ela tem uma característica de organização popular sempre muito forte. E aí eu fico vendo o seguinte, mexe com tudo, mexe com a gente, mexe com a alma da gente. Você vê o número de mulheres aqui, é a cara da comunidade do bairro Brasília. A gente sempre foi assim. Cozinhar no Quintal, era festa junina. Acho que a Adriana, nós estudamos juntos, foi da mesma sala dela lá, a gente brincava junto. Está mexendo com a alma da gente, está mexendo com a nossa vida, com a nossa história, com as nossas famílias, com o nosso direito de ir e vir. E tem uma coisa que eu acho muito grave. quando eu falei a questão da juventude, o Bruno é um cara que me representa. Eu estou lá no Conselho Municipal de Meio Ambiente, a gente fica nessa luta, o Bruno vai ficando velho, as costas doem, aí chega esses mims cheios de coragem, dão uma energia para a gente continuar. E o Bruno está lá. E a última pauta do Conselho, não é, Bruno? Foi Santa Paulínia, ou nosso aframe, Beatriz, no lombo. A fala da Tati, ela fala muito bem sobre o sistema capitalista, não é, Tati? Nós estamos enfrentando isso em Sazeta, gente. Para vocês terem uma ideia, no cotidiano da gente, a gente passa cumprimentando as pessoas do supermercado. A gente entra... Lá, a gente é assim, a Nenequinha, filha da Dona Ana, lá no bairro Brasília. Lá onde eu moro agora, que eu moro em outro bairro, é a Neneca, esposa do Márcio. É o Felipe, neto da Dona Ana. E a gente começa a ter problema de relacionamento pessoal. Eu vou falar para você, quando você falou sobre reparação, eu preciso de reparação. Nos últimos dois anos, é um ataque que a gente tem. Ele é empírico. As pessoas olham para a gente para o supermercado com raiva. Está questionando a Ecovital, porque em Sazeta estamos sofrendo uma tragédia, um tsunami ambiental na cidade. Nós temos o maior incinerador da América Latina a 150 metros da casa das pessoas. Nós temos uma barragemina, que está lá no alto do nosso paraíso, onde mora o casal mais antigo da cidade, que coincidentemente é o avô e a avó dele. Eu brincava lá naquela... Tomava banho lá na cachoeira. O lugar é maravilhoso. O povo está lá, cinco minés de uma barragem. Está certo? Então, assim, são temas que são difíceis demais. Eu sou presidente de uma associação de catadores que a Itaminas não gosta da gente, porque a presidenta da associação tem posicionamento político. e a gente preserva o tempo todo, Beatriz. Sabe por quê? São mulheres que ganham 637 reais na lida do resíduo sólido, gente. Vocês imaginam o que chega dentro da nossa associação para a gente separar o dia inteiro, o tempo todo. E as meninas viram para mim, hoje mesmo, na hora do almoço, elas viraram e falaram assim, Mari, vamos fazer uma oração. Você vai lá de noite? Algumas falam, não vou porque meu marido fica nervoso, o outro é porque meu filho fica bravo. fora que em festa de família também, as pessoas olham para a gente de cara feia, porque, não vou nem falar o nome aqui, porque se eu falar vai ter briga com os irmãos. Meus parentes trabalham na Itaminas. A nossa cidade é uma cidade minerária e cria essa cultura de que a gente não tem outro modelo de vida. Isso é mentira. Nós temos sim, gente. Tem um monte de coisa naquela cidade, serviços, nós podemos acreditar meio sustentável de gerar renda, nós temos 10 mulheres trabalhando lá ganhando 637 reais, a nossa renda lá média é 600 reais, porque a gente luta todos os dias porque nós falamos. Tem que ter coleta seletiva. Na cidade de Sarzee está acontecendo uma coisa horrível. O povo não é ouvido de jeito nenhum. Não é ninguém, ninguém. E aí, lá está com uma diferença. O povo lá não é ouvido porque é direita, porque é esquerda, porque é isso, porque é aquilo. Ninguém é ouvido. A nossa cidade parece que foi entregue. para os empreendedores que estão estorquindo a nossa cidade. A gente está vendo isso, cara. Eu posso provar? Não, quem dera que eu pudesse, mas eu sinto isso na pele, na alma. Eu sou mulher criada ali, conheço, porque nós temos nossos saberes. A gente conhece, não é, Adriana? Adriana do Sonania, o Wilson da... É assim que a gente funciona na comunidade pequena. Nós temos nossos saberes, nós não somos bobos. hoje a gente tem uma cama de vereador que é uma vergonha, mas é uma vergonha. A última lei mais importante feita no município de Sarseda é o seguinte, você não pode atender telefone celular. Gente, pelo amor de Deus, o povo está sem remédio. Nós estamos discutindo uma barragem, nós temos um incinerador maior da América Latina lá, incinerando todos os dias, a gente não sabe o quê. se fosse só hospitalar ainda estaria bom, tem outras coisas lá, viu, muito mais grave do que hospitalar. E a gente luta todos os dias contra isso. Então, eu só queria fazer um registro, sem perder o foco, eu gostei muito da linha dele, porque eu sou pessoa de comunidade, o território é meu, eu me nele, ele é meu, não interessa, pode estar na Assembleia, que é assim que eu vou agir. Lá nós construímos aquela comunidade. Quando o Bruno diz aí, família, não sei o quê, é família que toma conta e vai mandar na cidade a vida inteira e acha que a gente vai ficar a vida inteira, porque eu cresci brincando lá no quintal deles também. Mas aí eu fui crescendo e falei assim, eu não vou querer lavar roupa para eles, não. Eu vou querer estudar, eu não vou querer servir esses caras, não. Eu não gosto de olhar meninos outros, eu quero olhar os meus. E a gente já começa a se rebelar. Então, o Sarzeiro é nosso. Nós construímos, eu não mudei lá, eu sou bem território mesmo, sou mineira, adoro Sarzeiro, gosto da nossa cidade, mas nós somos cheios de problemas, o problema é grave. E nós estamos lutando contra um capitalista selvagem ali, ter uma representação muito séria. Quando a gente está aqui na Comissão de Direitos Humanos, eu peço essa atenção principalmente para nós, mulheres em Sarzeiro. Viu, Beatriz? É uma pressão psicológica na gente o tempo todo. Sabe? Eu gosto de sair, às vezes, lá, no meu momento pessoal, tem lugar que você chega e você quer voltar porque você não está legal. O meu filho fala comigo, mãe, mas e aí? Eu fico preocupada com você e fere a nossa saúde. Eu faço política e faço movimento social com emoção, com amor, com prazer. Então, isso dói a alma da gente, fere. Eu quero cumprimentar, principalmente, todas as mulheres aqui, com todo respeito a todos os homens, mas sair de casa, vir na segunda-feira aqui ver. Isso é muito importante. E eu acho que a representatividade que é enorme, viu, gente? Nós representamos um monte de gente que, às vezes, por um momento ou outro, não quer falar, não pode falar. Tem gente trabalhando lá. A gente sabe como é essa relação, mas eu queria dizer para vocês que eu sonho ver uma cidade ainda independente dessa dependência de mineradora. Está aí um salve para o povo de Sarzeiro. A cidade é nossa. Obrigada, Marli. Nós vamos ouvir a Lia Soares, que é moradora de Sarzeiro, e, na sequência, Maria Verônica, também moradora de Sarzeiro. E não podemos perder de vista a questão da reparação, não está, gente? Nós que somos trabalhando, somos pobres, a gente tem medo de falar de dinheiro. Começar a falar de dinheiro com eles. Cumprimento a mesa e cumprimento meus companheiros. Nós estamos de guerra mesmo, nós estamos brigando mesmo pelo nosso direito de viver. Nós não temos um representante nosso aqui, da nossa comunidade, pessoas que a gente ajudou a eleger, colocou lá no poder para estar aqui, junto com nós, que era para estar dando solução no nosso caso lá. Mas, infelizmente, eu não vejo nenhum vereador aqui, não vejo nenhum prefeito aqui. Lá, quando a gente faz as reuniões lá, eles bancam, brigam com a gente, enfrentam a gente, quer bater, ter, se deixar. É tipo o antigamente mesmo, que só falta pegar, te bater, bater em todo mundo, botar para casa. Vai para casa, porque a mineração é nossa, ela mantém a cidade e nós precisamos, sim, da mineração. Vocês aqui, é subaterno. Então, é isso que nós temos lá em Sarzeiro. O que eu gostaria mesmo é de deitar na minha cama, ter o sossego de dormir, em paz, porque, quando chove, ninguém dorme, é um medo danado. A gente vê que nossos representantes lá, todos fugiram da gente, não olham para a cara da gente mais, e a gente virou inimigo. Não sei por quê, porque, se nós estamos correndo, enquanto temos vida, estão tentando salvar, eles, como nosso representante, que votamos, elegemos, colocamos lá, é o dono da cidade, praticamente, essas pessoas nunca veem. Era para ter aqui um vereador, era para ter nosso prefeito aqui, nos representando, lutando junto com nós, não mandando carta para lugar nenhum, que para a mineração está funcionando. O que a gente queria é que eles entrassem em acordo, como um acordo entre morador, prefeitura e Itaminas, e acabasse com aquela mineração. É o que nós queremos. É fechar, não é fechar Itaminas, é fechar a barragem, principalmente essa barragem B4. Essa barragem não tem como não tem como ela continuar e a gente viver nesse medo que está lá. Ninguém dorme, ninguém tem sossego. E documento dentro do carro, porque, em qualquer minuto, talvez dá tempo de sair correndo. Já tivemos reuniões com eles, o que eles falam para a gente? Não salva nada, documento, remédio, nada, sai correndo do jeito que estiver, onde estiver, sai correndo. Larga a criação, cachorro lá não tem, quer dizer, eles olham assim, nossos animais lá não tem valor nenhum para largar tudo para trás. Eu morro, mas vou carregar meu cachorrinho. Não adianta. Então, o que nós queremos? Fechar a barragem. Gente, para ver se a gente tem paz. Minha casa lá é um lote, tem uma casa em matéria de pobre, boa, arrumada, mas o que eu vou fazer com ela? Se alguém chega lá, não dá 50 mil lá. Não dá para pagar nem a laje que eu bati. Nós não temos, nós estamos perdendo todos os valores lá, valores emocionais, de poder, de tudo. Nós não temos nada. Nós estamos praticamente desvalidos. Pedimos o quê? Socorro. Agradecemos a nossa deputada, que eu já considero nossa, porque está lutando junto com a gente, está dando nosso apoio. Agora, essa pessoa que falou aí, esse secretário, é secretário, não é? Defessor. Contamos com você lá, porque lá nós estamos realmente jogados para trás, pelo nosso prefeito, pelo nosso vereador e pelo pessoal da Itaminas. Lá nós não temos valor algum. Nossas vidas lá valem menos do que nada. E eu quero, sim, que a justiça tome cuidado com nós lá, porque nós não queremos... Enquanto vida, nós estamos correndo atrás. Porque, depois de morto, Sarzeiro também não vai ter emprego, não vai... Ele vai morrer, igual está morrendo, Barão de Cocais. Então, enquanto nós estamos com vida, podendo vir aqui falar, chorar, reclamar, reivindicar, nós queremos, sim, proteção e que tome cuidado rápido com nós lá, porque aquela barragem está realmente correndo risco. Queremos ela fechada, gente, pelo amor de Deus. E agradeço a todos. Obrigada. Dona Lia. Vamos ouvir agora a Maria Verônica, também moradora de Sarzeiro. Boa noite a todos. Boa noite, Beatriz, em especial, que a gente te admira muito. Eu sigo sempre as coisas aqui. Eu não tenho estudo, não. Tenho pouco estudo. Mas eu fiz a faculdade da vida. E essa faculdade ensina a gente tanto. Inclusive, ensina a gente a lutar pelos nossos direitos. E as minhas filhas, por a gente estar lutando por esses direitos, as minhas filhas foram hostilizadas várias vezes por funcionários da Itaminas. É pena que não tem ninguém representando a Itaminas. Funcionários da Itaminas falando que elas não tinham o que fazer, que elas fossem procurar serviço. As minhas filhas trabalham, e trabalham muito. Ela só não é esses funcionários que preferem morrer empregados. Só isso. Mas aí vem o caso. A Itaminas tem 59 anos, que está localizada em Sarzedo. O bairro Brasília tem, me parece, 45, 46 anos. Não tenho muita certeza da data certinha. Eu só sei que eu tenho 42 que moram lá. Aí, quem está errado nessa história? O prefeito da época que aprovou esse loteamento, ou nós, que compramos um cantinho para que a gente pudesse viver e criar nossos filhos. Ou, eu acredito mais que seja Itaminas, que só pensa, pensou e continua pensando em acumular tesouros. Só os tesouros é que interessa para eles. Para eles não interessa nem essa comunidade que foi o Adriano que falou ali, que é bem próximo, que eu vou, acho que tem 95 anos, o senhor Realino Pinheiro, que morou, nasceu, cresceu, criou a família lá e vive da agricultura. A família toda vive da agricultura. Eles não valorizam, nem eles. Simplesmente jogam aquela lama lá para poder estar prejudicando hoje a todo mundo. Só foi alteando, alteando, alteando. E nem preocupou com ninguém. Não preocupou com o meio ambiente. Os animais que tinham lá, que lá eram a mata. Cadê? Tem nada. Hoje a gente avista de longe aquela montanha de terra. É a única coisa que a gente avista de cá, do bairro Brasília. E no bairro Brasília, somando o bairro Brasília, essa azeda inteira, quase 6 mil pessoas, caso venha a acontecer essa barragem, 6 mil pessoas que serão afetadas. E agora ele fica fazendo uns projetos, lá, projeto social, zumba, ginástica com a terceira idade. Mas é para quê? Dão para eles lá uma camisa com o nome da empresa para servir de otidó deles, fazer propaganda da empresa. Só isso. Mais nada, fazer propaganda. Enquanto isso, enganando os pobres coitados, dando docinho na Páscoa, fazendo festinha no Dia das Mães, dando docinho para as crianças para engambelar eles, para poder estar colocando mais pólvora lá no cartucho, para poder explodir na cabeça. Nossa! Não vou falar nem que é deles, porque nós não participamos, mas nós também estamos na coisa. A menina citou aqui, houve uma época, eu participava do Conselho de Saúde, e, fora isso, tinha os motoristas lá que mandaram para a gente um vídeo de que a barragem estava com problema, estava vazando, mostrou esse vídeo, esse vídeo rodou no bairro Brasília, estava vazando lá e tal, aí que eles se negaram a trabalhar, chamou o Luiz Almeida, chamou não sei quem mais quem, e subiu todo mundo e mandou que subissem caminhões de areia, caminhões e mais caminhões de areia, que subiram. Se a barragem não tinha problema, para que esses caminhões de areia subiram, mesmo à noite? Subiu vários caminhões de areia. Aí, se a barragem não tinha problema, houve uma denúncia, ou sei lá o quê, que a Agência Nacional de Mineração foi para lá, ou ela estava lá por mera coincidência ou por uma visita casual. Não sei. Só sei que foi isto que nós ouvimos o dia que nós fomos na cidade administrativa. Nós falamos dessa areia e a pessoa falou para nós, eu estava lá. Por que a pessoa estava lá? Houve a denúncia? Então, corria esse risco, sim. Se houve a denúncia, corria risco dela romper. Então, o que nós queremos, nós queremos pedir a vocês que nos ajudem, estamos pedindo socorro mesmo, nos ajudem a não voltar essa barragem a funcionar. porque o que eles querem é que ela funcione, mais nada. Eles não estão pensando em quem vai, onde a lama vai passar, quantos que vão ser atingidos, quantos que vão morrer. Se em Brumadinho aconteceram centenas, lá pode ser milhares. Eles não estão preocupados com isso, não. Eles estão só preocupados em colocar mais tesouros. Só isso que eles estão pensando. Não estão pensando nas vidas, não estão pensando no meio ambiente, não estão pensando em nada. Mais nada. eles estão pensando. Então, nós estamos pedindo aqui a vocês que nos ajudem, porque só vocês podem resolver isso para a gente, porque nós estamos brigando, estamos lutando, estamos tentando, mas a nossa força é pouca diante da deles. Muito obrigada. E para nós é vida sim, barragem não. Muito obrigada. Muito obrigada. nós vamos ouvir agora o Adair Natalino, que é morador de Sarzedo. depois, pessoal, vai ser a Lenice Baeta. Boa noite. Meu nome é Adair Natalino de Lima, sou morador do bairro Brasília, em Sarzedo. O assunto que eu queria abordar aqui já foi citado pelo Henrique, a princípio, que é o processamento de minério a seco. Já é de conhecimento de todos que esse processamento de minério a seco já existe há algum tempo. Ele não foi inventado agora, não. Então, o que acontece? Uma empresa do tamanho da Itaminas, que eu acredito que ela é muito grande em ambição, ambição, o tamanho dela, antes de implantar as suas atividades, o que ela deveria fazer? Um planejamento. E no planejamento deveria-se priorizar a segurança. antes de colocar em atividade segurança em primeiro lugar. Não. Visam apenas lucros. E as famílias se resolvam. Igual nós estamos tentando resolver aqui. Aí o que acontece? Numa das reuniões, como foi citado pelo Henrique mesmo, o Ricardo Almeida falou sobre o processamento a seco, que gastaria, em média, dois anos para que se fossem construídos os filtros. Agora, a gente não está pensando em dois anos para frente, não. A gente queria que esse processo fosse implantado quando começou a atividade da mineradora. Priorizar segurança. eu fiz numa reunião que teve no colégio de Efigênia lá no no bar Brasília, na Avenida João Pinheiro, eu fiz uma indagação para o Ricardo Almeida sobre isso, sobre segurança. Ele simplesmente me falou que não existe segurança, que pode haver um terremoto e derrubar tudo. Essa foi a resposta que ele me passou. com relação ao que foi falado aqui várias vezes, a participação da prefeitura junto aos nossos debates, às nossas reuniões. Não temos. Não temos. Nesta mesma reunião, eu tinha uma pergunta que era direcionada à prefeitura. tiveram lá quatro vereadores de Sarzedo, mais um representante do prefeito Marcelo Pinheiro. Receberam palmas na hora de citar o nome e, quando o Ricardo Almeida acabou de falar, simplesmente viraram a costa e as costas foram embora. Então, infelizmente, nós temos que contar com a população, com vocês que estão aqui dando apoio para a gente e tal, porque, se depender de vereadores e prefeito de Sarzedo, nós estamos no mesmo barco como estamos de Barraio da Mineradora. Muito obrigado. Obrigada, Adair. Nós vamos ouvir a Lenice e depois a Marilda. Boa noite. Seguindo um pouco o que o senhor Ari falou, é isso mesmo. Nós organizamos, no mês passado, uma passeata lá em Sarzedo com um grupo muito bonito de vários bairros. E o que aconteceu? Nós fizemos uma passeata que saiu do bairro Brasília, pegamos aquela avenida, uma avenida que nós vemos o pó em suspensão do minério. Isso eu acho muito importante falar para o defensor público, porque eles já são atingidos. Eles já são atingidos pela suspensão do minério no ar, em função não só da mineradora lá em cima, mas por causa do terminal também do minério ali. É uma população que está entre a mineradora e o terminal e que está doente. Várias pessoas aqui podem falar dos problemas pulmonares dela, como a dona Verônica, por exemplo, que a Gisele está até apontando aqui. E nós fizemos essa passeata. O que aconteceu, gente? Nós paramos lá na porta da Câmara e quem estava lá? Ninguém. Tudo fechado. Ninguém recebeu a passeata. Depois, nós saímos da Câmara e fomos para a Prefeitura. Quem nos recebeu? Ninguém. Então, a verdade é essa mesmo. Quer dizer, a população está organizada, apesar de toda a pressão da Prefeitura, dos políticos e, principalmente, da pressão da mineradora. E eu queria dizer para vocês que, no processo que o Henrique muito bem disse, no processo da mineração Itaminas, há alguns elementos que são omissos. Um deles é a questão do patrimônio ambiental, paisagístico e cultural, porque, segundo os elementos dos autos, precisaria também de um parecer dos órgãos patrimoniais, além para além da Semade. E cadê esses pareceres? Ali, a região de Sarzedo é uma região que faz parte, aquela serra faz parte dos braços da Serra da Moeda. Aquilo que nosso amigo colocou aqui, a mineração Santa Paulina está comprometendo o lençol freático da base da Serra da Calçada, da Barra e da Serra do Rolamoça. Do outro lado, nós temos a mineração Mib, que é vizinha à área da Córrego do Feijão, que estourou e matou tantas pessoas e tantas vidas, e que também todos nós sabemos que ela está pondo em risco várias outras vidas. Então, na verdade, a mineração da Itaminas, ela faz parte de um grande complexo de bombas, grande complexo de bombas na Serra do Rolamoça e no braço da Serra da Moeda e nada está sendo feito de fato. Por isso que nós pedimos defensor, nós já tínhamos pedido a ajuda de defensoria pública e não tínhamos conseguido. Sarzedo, como todas as outras comunidades, precisam, sim, que a defensoria faça uma atuação eficaz desde já. Não vamos esperar estourar mais uma bomba relógio, porque eu moro em Ibirité, que é um local vizinho. E, desde mais de 20 anos, eu escuto que a barragem da Itaminas tem problemas, tem rachadura. Só que acontece que a mídia não permite que isso seja divulgado. Só depois da tragédia de Brumadinho, aqui nós estamos sabendo de tudo o que está acontecendo. Veja a situação lá de Barão de Cocais, da mina de Congo Soco. Veja a situação de Santa Bárbara. Veja a situação de Paracatu, da RPM. Veja a situação de Conceição. E a situação de Sarzedo é tão grave quanto. Então, pedimos mesmo que o Ministério Público dê atenção especial a essa situação, a Defensoria Pública e as entidades. Muito obrigada. Muito obrigada. Marilda. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Marilda, do CEDEPS, Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. e eu queria fazer uma pergunta aqui e, ao mesmo tempo, um questionamento. Há quantas décadas nós estamos escutando que barragem e mineração vão trazer desenvolvimento para nós? Que desenvolvimento é esse, gente? O desenvolvimento que está acontecendo é o desenvolvimento dessas empresas capitalistas que estão levando o nosso patrimônio para fora, o nosso conhecimento histórico que está sendo destruído. Para vocês terem uma ideia, são décadas, são décadas. Os atingidos, vários atingidos pela barragem de Três Marias foram para as favelas. Porto Coris, o único, a única comunidade quilombola titulada no Estado, ela foi inundada pela barragem de Irapé, que atingiu 23 municípios. Barão de Cocás, Santa Bárbara, está a um passo de estourar. As coisas estão, gente, cada vez pior. Sabe? Quantas pessoas mais precisam morrer para que se pare de construir barragem, se pare de falar de mineração. Porque a gente sabe, vocês sabem mais do que nós que somos estudantes, estudiosos, que existem alternativas. Lá em Sarzeiro, por exemplo, eu tenho um companheiro de profissão, eu sou agrônomo, ele tem uma, ele trabalha com horticultura certificada, com certificação, que é o padre, ah, esqueci o nome dele. Os agricultores familiares sabem trabalhar sem uso de agrotóxicos, sabem cultivar, sabem, conhecem as plantas medicinais, conhecem a terra. Então, gente, a gente não está precisando de mais barragem, a gente não está precisando de mais mineração, não. A gente está precisando de fortalecer, de valorizar os nossos conhecimentos e buscar quem nos valorize. E aí, eu coloco uma proposta aqui para todos os movimentos socioambientais, tanto os que estamos aqui, não só os CDFs, como o MAM, Comissão Pastoral da Terra, mas também MAB e outros, de formarmos uma frente única contra as barragens e contra as minerações em Minas Gerais. Não dá para morrer mais gente em função do que a gente chama de necropolítica, que só visa o lucro, que não está nem aí para quem vai morrer. eles quantificam quanto que vale cada pessoa que morre. A gente não pode aceitar isso mais. Vamos nos unir, agricultores, trabalhadores, entidades de apoio, políticos, comprometidos, defensores públicos. Gente, vamos nos unir, porque nós, unidos, temos força. e outra coisa, só complementando o que o Freire Gilvander falou em relação ao Iotim. Há anos, mas há anos, nós estamos escutando, isso eu escutei, de uma agricultora familiar lá de Mário Campos, de relações espúrias entre Iotim e as mineradoras, de que Iotim, o proprietário da Iotim fazia grilagem nas terras dos agricultores de toda a região. É isso. Bernardo Pass. É isso, gente. Vamos nos unir. E o CEDEF está aí para a gente juntar. Obrigada. Nós vamos... Tem uma inscrição. Boa noite. Só um minutinho. Tem uma inscrição aqui na mesa. Tem. Começou... Exatamente. Aguarda só um minutinho. É Geane? Então, Geane, é você. Depois é a Luzi. Porque eu não sabia quem era quem. Boa noite, gente. A primeira pergunta que a gente tinha que perguntar, saber, é onde está o representante da prefeitura de Sarzedo? Eles foram convidados? Olha, o descaso. E Itaminas também foram convidadas? Por que não está aqui? Por qual motivo? da ausência? É porque realmente não querem dialogar. Porque o que a gente tinha que perguntar era para fazer as perguntas referentes a eles. Outra coisa muito importante. Levar esses crimes ambientais já à questão do ecocídio. Isso é muito necessário. que isso seja julgado em tribunal internacional pelas Nações Unidas como crime contra a paz da humanidade, porque isso afeta o globo terrestre como um todo. Todo mundo sai prejudicado. E são danos irreparáveis. de onde eu moro, mesmo sem a vista a Itaminas, a gente vê o que eles estão fazendo com a serra. É horrível, gente. É uma vista maravilhosa que a gente tinha. Parece que a gente está em outro mundo, parece que a gente está na lua, a impressão que a gente tem. O dano que é feito e não nasce vegetação mais nenhuma no lugar. Então, assim, é uma coisa que eu gostaria, uma demanda que a gente gostaria de estar levando, que isso fosse julgado à questão do ecocídio, caracterizar-se crime contra a humanidade, crime contra a paz. Muito obrigada. Obrigada, Jeanne. Lucia, agora. É a senhora. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Lucia. Eu sou dos Direitos Humanos da Federação Quilombola de Minas Gerais. Eu cheguei à primeira faixa, que eu adorei, é essa aqui. Nossas vidas não têm preço, chega de ganância. Então, eu quero falar sobre isso também, porque Minas Gerais é o lugar que tem mais barragens e é onde tira o minério todo e não é nosso. Vai para a CSN, que é a Companhia Nacional de Minérios. Tudo que é daqui, tira, tentaram tirar até de Ipatinga, bombeando Ipatinga. Então, eu falo assim, para que esse tanto de barragem? Eu sou quilombola e existe Luízes em todos esses lugares, em Sarzedo. E agora, estamos agora com aquela barragem lá de macacos que a minha família, a maioria lá, o nosso quilombo é aqui no Grajaú, que está desde 1800 lá, ali no Grajaú, que não fomos nós que viemos para a cidade, a cidade é que veio para nós. Então, os meus parentes de lá estão apavorados, porque eu assisto aqui à TV Assembleia até de madrugada e ela já está minando aquela usina lá, aquela mineradora lá de macacos, e ali vai vir tudo, não só macacos, vem tudo para... Ali no Vale do Sereno vai atingir tudo aquilo ali, até casas, até boas. Então, eu falo assim, para que essas mineradoras têm que ser, como ela disse, têm que ser fechadas, porque o minério de lá não é nosso, ele não vem para nós. Quem vai lá? Vai tudo, tudo, tudo para Rio de Janeiro, pela CSN, toda barra de ferro, todo minério, toda pedra, sai tudo daqui e não vai para nós. Então, para quê? Essa ganância aqui não é nossa. Essa ganância é do Brasil, é que todos, nós deveríamos falar sobre todo mundo, porque bater, e eu estou aqui com o pessoal de Sargedo, o que eu acho que nós deveríamos fazer, quilombolas que estamos ali, em beira de barragem, que eu tenho parentes em Sargedo, que quilombola aqui tem, são, tenho parentes em todos, quase todos os lugares aqui em Belo Horizonte. Então, eu falo, esse minério está atacando apenas Minas Gerais, porque os minérios que saem, quem fica ali na Serra da Piedade, vê até domingo caminhões e mais caminhões saindo com minério para ir lá para a CSN, que é a companhia lá no Rio de Janeiro, e manda esse, todo isso que é nosso, tirando as nossas riquezas, e não é para nós, não. Todo minério, toda barra de ferro, todo ouro que eles achem, vai tudo para a CSN, que é a Companhia Nacional CSN de minérios lá no Rio de Janeiro, e de lá vai para todos os lugares, e para nós não fica nada. Vocês verem que a única, a primeira mineradora que teve aqui era lá em Nova Lima, ali não tinha mais, está um buraco. Então, eles fizeram agora, inventaram agora a tal de Anglo Gold e Assanti, que é lá em cima para cair em todo mundo que está cá embaixo. A Anglo Gold, vê se sai algum ouro, algum minério, alguma coisa, caminhão para aqui. Vocês chegam até na BR, vocês veem caminhão até dia de domingo, saindo e saindo para o Rio de Janeiro. Então, nós, isso é uma ideia minha, nós, barragens e quilombolas, todas as barragens aqui, deveríamos fazer uma manifestação, nos unirmos todo mundo, que é lá de Brumadinho, lá de Sarzedo, lá de todos os lugares daqui, e ir para a porta do prefeito num dia de semana. Todo mundo, enchermos a força, o pena, quilombolas, e todos nós que estamos sendo prejudicados por barragem, porque anteontem, eu vi anteontem, na televisão, era meia-noite, a barragem lá de cima, lá de cima, de Nova Lima, a montante lá já está arredando e ela vai cair, sim, até ouvir na Globo, quem sabe ela saia até, ela cai até domingo e ninguém faz nada. Ninguém faz nada, por quê? Ninguém interessa para nós mineiros aqui, o que interessa para eles é tirarem o nosso minério, o nosso ferro, as nossas riquezas e mandar lá para a CSN, para mandar para os outros países e para os outros estados, que o que está aqui não sai nada para nós, não fica aqui. Você, para botar uma laje no seu telhado, aquelas barras de ferro, aquilo tudo, vem da CSN, lá do Rio de Janeiro, para cá e vem para todos os lugares aqui, porque nós aqui não temos, que eles tentaram até explodir, a única que a gente tinha, que era a Usiminas, tentaram explodir, porque a única que dava algum recado, alguma coisa para aqui, era a Usiminas. Agora não, está tudo na CSN, tudo lá no Rio de Janeiro. Sai para lá, vai para os outros países e é tudo tirado daqui de Belo Horizonte. Muito obrigada. Desculpe a minha coisa. Obrigada, dona Luzia. Muito obrigada. Nós vamos retomar aqui para a mesa, e os nossos convidados, alguns farão considerações, nós recebemos, então, duas correspondências de convidados a essa audiência pública. Um é exatamente do prefeito municipal, Marcelo Pinheiro do Amaral, informando que já havia sido, já foi realizado no âmbito do município uma audiência no dia 4 de fevereiro, com a participação da prefeitura, da Câmara Municipal, Ministério Público Estadual, Sociedade Civil, Itaminas e a população de modo geral. Após a audiência, ele informa a propositura da ação civil pública com a intervenção dos órgãos fiscalizadores competentes. Cita a Agência Nacional de Mineração, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Defesa Civil Estadual e a Defesa Civil Municipal, visando, segundo ele, buscar a lisura sobre a fiscalização dos procedimentos de segurança de barragens. Já aqui, mais uma vez, com clareza e limpidez, nosso caminhar no firme propósito da abrangente proteção aos direitos humanos e, sem dúvida, do seu bem maior que é a vida. Então, o prefeito justifica a ausência e pede que o resultado da audiência seja encaminhado. Então, nós vamos fazer um requerimento das notas taquigráficas. Também justificou a promotora Isabela de Carvalho, justificou a ausência aqui nessa audiência pública, porque ela já tinha outro compromisso anteriormente agendado. E registra aqui todo o trabalho feito pela 5ª Promotoria da Justiça da Comarca de Birité, no âmbito da Curadoria do Meio Ambiente, com o apoio da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, da Bacia do Rio das Velhas e para a OPEBA. Então, ela disse que, inicialmente, foi instaurado um inquérito civil, tendo como área de atuação a curadoria do meio ambiente, com o intuito de apurar a adequação ambiental e estabilidade das barragens B1, B2 e B4 pertencentes a Itaminas. Com a adoção de medidas preventivas, mitigadoras, separatórias e compensatórias que, eventualmente, se mostrarem necessárias, segundo, sendo que a Promotoria de Justiça já possuía algumas informações sobre o empreendimento, em razão do acompanhamento realizado em outro inquérito civil instaurado para verificação da regularidade de outra barragem, denominada B4C. Então, ela vai listar aqui uma série de procedimentos feitos pela Promotoria. Eu vou deixar, vou encaminhar a cópia para o Henrique, para que, em nome dos moradores, vocês possam ter acesso e possam acompanhar. A Itaminas não foi convidada, porque o objetivo era que nós pudéssemos fazer a escuta de vocês. Quando a mineradora vem, ela estabelece uma relação de poder com os moradores. não sei quantas audiências públicas eu já presidi que debateram as questões das mineradoras e a sua violação de direitos. Então, o objetivo desta audiência era ouvir vocês, não era ouvir a Itaminas, porque a Itaminas está no dia a dia da cidade fazendo os seus processos, que, na minha avaliação, são de violação de direitos. Então, o objetivo era ouvir a população de Sarzedo, as suas demandas, as suas denúncias, os seus questionamentos. Se vocês julgarem que nós devemos ter uma outra audiência de mediação com a Itaminas, eu apresento o requerimento, vocês avaliam enquanto movimento, depois o Henrique me informa, nós apresentamos outro requerimento e organizamos uma audiência pública com outro caráter, não este caráter da escuta da população. Para nós, é fundamental que a população, pelo menos para mim, seja escutada de forma livre e soberana. A presença da mineradora tira essa forma soberana de escuta, porque eu sei como elas atuam, eu estava na audiência em fevereiro, eu vi a forma como a mineradora atuou, eu ouvi as informações que foram prestadas, as mineradoras, elas mobilizam o seu corpo de funcionários, muitos, ou a maioria, funcionários que moram no próprio município, porque essa forma de atuação é uma forma de atuação de divisão da comunidade. Ela promove a divisão, porque parece que a gente que está discutindo as consequências, a gente é contra o emprego, tenta fazer essa falsa construção, não é verdade, nós queremos emprego, nós queremos emprego em plenitude, plenitude, mas nós não queremos que a moeda de troca dos empregos seja a vida das pessoas. Essa é a questão que a gente precisa começar a ter a coragem de conversar no nosso Estado. Onde tem mineração? Só pode ter mineração? Não tem nenhuma outra atividade econômica que, se o poder público, se o governo, se o município, se a Câmara se empenharem e fomentarem, não é possível ter outras atividades econômicas? Nós estamos aqui com a Associação dos Produtores Rurais. A agricultura familiar não é um elemento que traz renda, que gera emprego e que movimenta a economia da região para ficar em um exemplo. Quais são as consequências da mineração quando ela interfere nas nossas nascentes, quando ela interfere no nosso fornecimento de água? Então, é preciso que nós tenhamos a liberdade de trazer esses debates. Lamentavelmente, nós estamos tendo melhores condições de debater agora, porque, talvez, se nós fôssemos um ano atrás, dois, três, cinco anos atrás, seria impensável uma audiência pública que debatesse tudo o que vocês trouxeram. Até porque, como nós não temos acesso às informações, nós nem sabemos a dimensão, até que essa dimensão bate à nossa porta. E aí, de fato, o crime da Vale em Brumadinho, ela acendeu um alerta do qual eu sou plenamente solidária a vocês. Nós não confiamos nas informações da mineradora. Antes dessa audiência, eu estava na Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura exatamente o rompimento da barragem de Córrego do Feijão em Brumadinho. E aí, a situação é muito propícia à atuação livre da mineradora, porque é a mineradora que é a responsável pela segurança da barragem, é a mineradora que faz o plano de emergência, a mineradora controla os processos do seu próprio licenciamento, ela vai mitigando ou não vai cumprindo condicionantes, e as punições a ela demoram, ela audita ela mesma através das empresas parceiras, como foi trazido aqui. Então, a situação é, de fato, muito, muito grave. Por isso, a importância da escuta das pessoas, e aqui eu quero, antes de passar para os nossos convidados, fazer uma referência especial às mulheres presentes aqui nessa audiência. De fato, uma visão do nosso plenário vai mostrar isso. As mulheres vieram, deixaram suas casas, e para a mulher deixar sua casa é muito mais difícil, porque a mulher assume mais tarefas na casa, de organização da casa, de organização da escola, dos filhos depois, da organização de quem mais estiver no núcleo familiar. Então, é muito mais difícil para que as mulheres estejam aqui a esta hora da noite, fazendo um debate, amanhã cedo começa toda a jornada de novo, que é muito exaustiva. Então, quero fazer um cumprimento especial às mulheres que estão aqui conosco nessa audiência pública. E é um movimento fundamental. Então, também quero fazer uma referência à coragem de vocês, porque, de fato, esse mecanismo de hostilidade que a Marli denunciou é real. A mineradora incentiva. Não é natural, gente. Ela incentiva. As mineradoras para atuarem, em como atuam, elas precisam incentivar que a comunidade não se veja como comunidade, que parte da comunidade se contraponha à outra parte da comunidade. É assim que ela atua, é assim que ela sobrevive, atuando nos nossos territórios, nos dividindo, e a gente perde a referência como comunidade exatamente por essa divisão. Então, vocês estarem aqui no espaço da Assembleia Legislativa não é pouca coisa. então, quero cumprimentá-los pela presença, o auditório praticamente cheio numa segunda-feira para que vocês trouxessem todas essas denúncias. Enquanto nós conversávamos e ouvíamos as pessoas, o Henrique já repassou à nossa consultoria aqui da comissão todas as demandas de vocês que serão transformadas em requerimentos. Uma deputada não aprova requerimento, então, nós vamos apresentar e votar os requerimentos na reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos, que é onde vão ter três deputados e a gente vai fazer a discussão pela aprovação, para que a gente dê sequência a esta luta já iniciada por vocês e que agora nós demos um passo. Chegar à Assembleia e ter requerimentos aprovados, com posicionamento, é importante também, porque vai dando um recado para as mineradoras que elas não estão atuando livremente, que têm pontos de resistência, de resiliência e de denúncia a essa atuação predatória. Então, quero dizer, já deixar esse encaminhamento, porque ele é importante para a gente não achar que uma audiência foi só, já é muita coisa, ser escutado é muito importante, mas, além de ser escutado, o que foi colocado aqui, trazido, será transformado em requerimento para a próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos. Eu vou passar para as considerações daqueles convidados que querem fazer uso da palavra e eu acho que a audiência também promoveu outra questão importante, que é a mesa com a comunidade, com o defensor público e com a CEMAT. Então, eu espero que, deste processo iniciado aqui, agora é possível dar sequência a várias questões através da organização de vocês, tanto com a Defensoria quanto com a própria CEMAT e contando conosco nessas mediações, se for necessário. Espero que nem seja, que daqui essas questões já se encaminhem e nós fiquemos mesmo com as demais questões de pressão junto à Itaminas. Mas, precisando, nós estamos à disposição para fazer essa mediação. Mas eu percebi aqui pelas falas, tanto do defensor quanto da CEMAT, a disposição em fazer esse processo de diálogo com vocês, porque isso também é muito importante. a omissão, a sonegação de informações é uma forma de atuação da mineradura, porque ela vai controlando os territórios quando a gente não tem todas as informações. Ou, então, as apresenta de forma tão técnica que a gente não entende nada quando termina de falar. Aí a gente fica com uma sensação de que é a gente que não está entendendo. Não é não, viu? Faz desse jeito mesmo que é para a gente não entender e para a gente ter uma falsa sensação de segurança, porque as palavras são muito complicadas, os termos todos técnicos. Então, se vocês estão falando munido da QG, deve ser verdade. E nem sempre é. Os últimos acontecimentos, os crimes, aqui no nosso Estado, demonstraram isso. Então, feitas essas considerações, reafirmo o meu compromisso com vocês de fazer essa luta, que não é uma luta fácil, de fazer esse enfrentamento, que não é um enfrentamento fácil. mas, quando nós, quando eu me candidatei e me tornei deputada estadual, estava, em um dos meus compromissos, esse enfrentamento à forma predatória das mineradoras. E continuarei seguindo esse caminho de enfrentamento. Está bem? Vou passar para o... Para quem que eu vou passar? Eu vou passar para o Adriano, para as suas considerações finais. Primeiramente, agradecer novamente o convite, em nome da secretaria, do Delbrando, nos colocar à disposição. Eu acho que uma das coisas que sempre é falado é a questão de transparência e acessibilidade da comunidade, da própria Assembleia, a todas as informações que foram requeridas à secretaria de Estado. Acho que nós estamos abertos. Às vezes pode aparecer, Henrique, você falou assim, ah, que não tivemos resposta da solicitação feita, que, na verdade, as demandas são várias e cada um está atendendo, mas a solicitação, quando ela é caminhada para a secretaria, as providências são tomadas, assim como, outro dia mesmo, respondemos a algumas solicitações encaminhadas aqui pela deputada Beatriz, a quem já parabenizo pela atuação e, principalmente, por dar voz às comunidades atingidas em toda a Minas Gerais. Nos colocamos à disposição e também me coloco à disposição pessoal, enquanto presidente do sindicato, mas também como interlocutor da secretaria para atendê-los e fazer esse processo também de discussão e encaminhamento das questões. Sá, obrigado. Obrigada, Adriano. Para as suas considerações, Frey e Giovanna. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Minha primeira consideração é, realmente, eu fiquei para lá de feliz de ver todas as pessoas que falaram aqui em alto e bom som. Então, parabéns, parabéns mil vezes, porque nós não devemos ser igual o sapo que fica boi pisando em cima e a gente fica calado. Nós temos direito de lutar por aquilo que é justo. Três coisinhas importantíssimas. Primeiro, doutor Antônio Lopes, eu quero aqui reforçar o pedido encarecidamente para que vocês da Defensoria Pública passem a acompanhar, não só com o apoio de orientação, mas acompanhar no processo que as comunidades estão sendo vítimas lá. Na reunião que nós fizemos lá com o juiz doutor André, ele falou assim, olha, até agora só tem aqui o Ministério Público que apresentou a ação civil pública, falou, se vocês quiserem trazer para ser amigo escuro e tudo. E aí, doutor Antônio, deu para sentir aqui, os vários bairros lá são famílias em geral de uma grande vulnerabilidade, e nós já tínhamos pedido para a Defensora, a doutora Caroline, e ficamos muito felizes, mas depois de alguns dias ela disse, olha, pelo excesso de serviço que outras barragens estão nos dando e tudo, mas queríamos que vocês conseguissem fazer um milagre para atuar, porque, de fato, precisa ser fechada essa mineradora Itaminas lá no município, e não pode continuar essa espada de Dama Cruz na cabeça do povo lá, de jeito nenhum. Esse é o primeiro pedido, encarecidamente. Segunda questão, deputada Beatriz Serqueira, eu queria deixar bem claro aqui, para quem não conhece Lassar Zedo e está nos acompanhando via internet, uma das coisas que é muito agravante é a localização lá. Por exemplo, quando nós fizemos reunião lá no bairro Brasília, está, parece que, a um, dois quilômetros das barragens, não é? Pertinho, muito perto. E, além da distância, não é um, dois quilômetros na horizontal, não. É na vertical. Que altura está lá, mais ou menos, aquelas barragens? Para cima, não é? Então, assim, as barragens estão muito próximas e estão no alto. Então, se desabar lá, com a queda livre, vai ser muito grave a situação. Por isso que é uma situação que não tem nem como fazer plano de autossalvamento, porque, de 75 minutos, como é que você vai fazer? Terceira coisa, deputada Beatriz, aí é uma solicitação aqui, não sei se pode virar o tipo de requerimento, mas nós ouvimos aqui várias pessoas reclamando aqui da postura subserviente do prefeito de Sarzedo, o Marcelo Pinheiro, e dos vereadores. Postura subserviente aos interesses do capital, precisamente da mineradora Itaminas, e que estão, na prática, ajoelhados diante desse poder. Então, nós exigimos que o prefeito de Sarzedo e os vereadores honram. Eles foram eleitos para representar o povo, e não para representar a mineradora, que esteja do lado do povo, e aí que o prefeito de Sarzedo cancele a anuência da municipalidade à continuidade da mineradora Itaminas no município. É isso. Obrigado. Obrigada, Frey Giovanna. E nós vamos passar agora para o Henrique. Bom, queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui sendo ouvido, como a deputada Beatriz falou. Uma característica que a gente tem visto nas ações da Itaminas é que eles simplesmente querem informar o que eles prepararam. Mas, quando a gente coloca alguma questão, eles, rapidamente, se refutam a discutir, a apresentar informações complementares e tal. e usam muito desse mecanismo que foi dito aqui. Tentam criminalizar as pessoas que estão lutando pela vida e pela dignidade. E aí começam a utilizar desses mecanismos de pressão sobre os trabalhadores, que nós já identificamos. Reuniões... Os trabalhadores, infelizmente, deputada, infelizmente, eles não têm coragem de vir aqui. Mas a gente fica sabendo dessas coisas. eles passaram por reuniões onde foram informados que deveriam assegurar à comunidade que a barragem era supersegura. Tem esse detalhe que eu acho que merece um aprofundamento das autoridades, que é a utilização de servidores da saúde para cumprir um papel que não é deles, ao invés de estar se preocupando com a saúde das pessoas, ali fazendo a defesa de barragem. Eu acho que esse aí é um fato grave que a gente já está um pouco acostumado à nossa região com esse tipo de postura do Poder Público Municipal. Não é só em Sarzeira, a gente sabe que é um sistema. Mas eu quero acreditar que a gente está saindo daqui hoje com um ganho. Apesar de sair, continuar com o coração na mão, sabendo que vamos conviver ainda por um certo tempo, o menor possível a gente deseja, mas, de qualquer forma, a gente hoje está aqui com a possibilidade de abrir essa discussão com a Defensoria Pública. Eu queria também reafirmar essa necessidade de a gente aprofundar a discussão com a SEMAD. No tempo que estive aqui, falei de algumas coisas, o doutor Adriano, mas a gente tem muitas coisas ainda para falar. Aqui, na Assembleia Legislativa, em uma audiência pública, a gente denunciou o trânsito de caminhões que iam para a mina da Jangada, da Vale, passando no entorno da barragem B4 da Itaminas. A Itaminas sempre negou isso. Exatamente. E a Itaminas dizia que, ainda que isso acontecesse, isso aí não é causa de gatilho. Ora, gatilho, depois a gente veio descobrir que é o que desencadeia o rompimento. A gente não quer que a Itaminas diga isso para a gente, a gente quer ser segurado pela Agência Nacional de Mineração, pela SEMAD, seja lá quem for. A palavra dela nesse ponto aqui não deixa ninguém seguro. Mas tem outras coisas. Ali do lado daquela barragem, a gente vê aquela serra assim, de longe, parece que é uma serra, mas é uma área que foi reconstituída da antiga mineração MBR, a chamada Pilha da Mangaba. Era uma cava, um buracão lá, e eles, com o chamado estéreo da Mina da Jangada, recompuseram. Agora, eu me pergunto qual é a estabilidade geológica de uma coisa que não é natural. e ela está ao lado da barragem. O que assusta a gente, Adriano, é que essas coisas não aparecem. Assim como o sítio da Conquista, que está inundado lá vários hectares de rejeito da barragem B2, assim como o sítio da Conquista não aparece nos estudos de Dumbrake e tudo mais, essa pilha da Mangaba ninguém fala dela, mas aquilo ali não é uma serra natural, não. Aquilo ali é uma coisa que foi produzida. E será que é estável? Eu não sei. Agora, o que me estranha é por que isso não entra nos estudos? A Lenice falava da questão do patrimônio e também não aparece nada disso. Então, a gente tem muita coisa para falar, sim. Sobre o descomissionamento, Adriano, que a gente estava discutindo aqui antes, isso aqui é a própria auditoria que a Itaminas contratou que fala. o doutor Hideo Brando lá foi muito claro. Henrique, seja o descomissionamento para recuperação de finos, seja o descomissionamento puro e simples, demanda licença ambiental. E a Itaminas não tem, em relação a essa barragem, nenhuma licença ambiental. Digo mais, eu tive o cuidado de estudar o E.A. Rima do licenciamento dessa barragem e lá não fala em nenhuma atividade de remoção, como diz aqui a auditoria da Itaminas, Adan, Projetos de Engenharia. Adan aqui diz o seguinte, o rejeito depositado em um reservatório está sendo removido próximo à ombreira esquerda da barragem. Esse material é transportado por caminhões até um pátio de secagem para posterior empilhamento. Veja bem, não estamos falando aqui do sistema de drenagem, sei lá, aquela coisa toda, não, estamos falando de uma remoção física, estão tirando de lá. E isso, nós escutamos, quantas vezes nós falamos de quantas vezes nas reuniões, não é, gente? E aí está a Minas negando, não, ninguém encosta nessa barragem, a gente recebendo imagem de retroescavadeira, eles negando, funcionando durante a madrugada para ninguém ver. E a gente, então, eu queria alertar que a gente precisa, sim, dessa escuta da Secretaria, da Agência de Mineração, da Defesa Civil, que tem muita coisa para ser apurada. Inclusive, tem uma outra gravíssima, que é o seguinte, trabalhadores dizem que a Vale, através da exploração da mina da Jangada, utilizava a barragem B4 para jogar rejeito. Eu não sei se, na hora que fez o licenciamento da B4, a Itaminas informou que utilizaria para terceirizar para a Vale. e essa, inclusive, é uma das nossas maiores preocupações, porque a Itamina já não é um adversário pequeno, não. Nós estamos falando aqui do Bernardo Paz, que é o dono do Inhotim, que é um homem que tem vários processos e tudo mais, é multibilionário, mas maior do que ele existe a Vale, que está ali nas costas e quer voltar a utilizar a mina da Jangada e do Corrego e Feijão. Então, a gente quer, sim, essa parceria, essa escuta, sim. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Queria, em relação à deputada Beatriz, dizer o seguinte, foi o nosso, o Ravel, nos trouxe aqui a contribuição do Man sobre a questão da minero-dependência. Deputada, nós precisamos entender como é que os municípios gastam esse dinheiro que chega do SEFEM. Recentemente, o ex-prefeito de Mariana foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado por utilizar a verba do SEFEM que deveria ser revertida para diversificação produtiva. Aí, Marli, a diversificação produtiva poderia incentivar o setor da coleta, da reciclagem. Será que o município está investindo na reciclagem de Sarzedo? Será que estão investindo em algum lugar desse Estado, em atividades que são sustentáveis, como a reciclagem, que elimina outro problema gravíssimo, que é o problema dos resíduos sólidos? Eu acho que aqui caberia, não somente em relação a Sarzedo, mas a todas as cidades, como é que esses prefeitos andam usando esse SEFEM. Porque a gente, em Sarzedo, de diversificação produtiva, está vendo pouca. Tem algumas, que são essas desgraças que vêm da poluição, da queima de resíduos. Resíduos industriais perigosos. Vocês se esqueceram do resíduo industriais perigosos. Então, acho que caberia, sim, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, um estudo bem feito sobre como é que os municípios andam investindo nesse dinheiro aqui. Ah, tem muito município aí que vai mostrar para a gente que os prefeitos estão falhando e feios. Agora, em relação ao doutor Antônio, a gente, em primeiro lugar, fica muito feliz com a fala que ele fez. Não só pelo compromisso de estar abrindo essa possibilidade de a gente apresentar as nossas demandas, mas, principalmente, pela concepção que ele trouxe. A questão, como a Marli ressaltou, do território. E eu queria pegar um gancho na fala da Tatiana para falar o seguinte, eu acho que a proposta dela é desafiadora, ela é instigante. E eu não tenho aqui informações precisas, mas, nos autos da ação civil pública que está correndo lá em Birité, doutor, o juiz doutor André Luiz Pimenta, ele fez uma certidão de um outro processo que corre na comarca de Birité, uma execução fiscal promovida pela União, em que a Itaminas fazia um jogo duplo. Na ação civil pública, ela dizia assim, tem que liberar a barragem, senão nós vamos falir, vamos mandar para casa centenas de famílias e tal, e tal, e tal, e tal. E, no outro processo, quando a União pedia o bloqueio de bens e tal, eles diziam assim, não, nós não precisamos da barragem, nossa empresa se sustenta com a mineração, a metodologia tratamento a seco, não precisa. Aí o juiz falou assim, ou é uma coisa ou é outra. Não é possível usar os dois argumentos. E aí, ali nesse processo, fica claro o seguinte, o juiz colocou a seguinte questão, aparentemente, a Itaminas não teria no seu patrimônio recursos para arcar com dívidas ativas junto à União e ao Estado de Minas Gerais. Esses dados eu não conheço, eu acho que seria bom a gente conhecer e requerer isso aí ao Estado e à União, mas, veja bem, se Deus nos livre acontecesse alguma coisa dessa, alguma desgraça dessa, a Itaminas, aparentemente, não teria nem o que, não teria recursos nem para... É, então, não vai ser igual a Vale, não, é um negócio assim, já com o que já deve para a União, para o Estado, para o município, por aí afora, já fica ali mesmo e o pessoal vai ficar vendo aviso. ainda que todo mundo fosse salvo, coisa que a gente já viu que não é possível pelo plano que não é operacionalizável, ainda além disso, se todo mundo conseguisse escapar por um milagre e tal, houve uma previsão, veio um cidadão lá e disse, olha, amanhã vai romper, então vamos fugir. Ainda que acontecesse isso, o patrimônio de vocês, o dano ambiental não ia ser reparado para Itaminas, não. Então, eu acho que é muito importante essa provocação feita pela Tatiana e eu acho que a Defensoria, o Ministério Público, não só em relação a Sarzeiro, mas qualquer outro município, podia avançar nisso aí. Está bom? Era isso. Obrigada, Henrique. Os requerimentos produzidos aqui nessa audiência, que serão objetos de discussão e votação em reunião ordinária da comissão, também podem ser acompanhados através do site da Assembleia Legislativa. Nós temos lá na parte de atividade parlamentar, comissões, comissão de direitos humanos e resultado, de modo que todos nós possamos acompanhar a sequência, o dia depois de tudo que nós estamos debatendo aqui hoje. Então, eu quero, mais uma vez, reforçar o nosso compromisso com esta pauta, nosso compromisso em dar voz às pessoas que hoje sofrem violações de direitos pelas mineradoras em nosso Estado e dar continuidade a essa luta. Nós temos um requerimento da comissão de educação para uma visita às escolas, então, vamos ver como é que a gente se articula em relação a isso. Todos os requerimentos darão sequência a esse processo de questionamento das violações de direitos e sigamos fazendo a luta. agora o posicionamento aqui do defensor com a SEMAD também em articulação com vocês. E, mais uma vez, me permitam agradecer e parabenizar a articulação da população de Sarzedo através das mulheres presentes aqui nessa audiência pública. Acho que foi uma das audiências com maior participação das mulheres. Acho que é por isso que estou agradecendo de novo pela presença de vocês. Quase 10 horas da noite, o que quer dizer é que vocês ainda retornarão para casa numa jornada que não é fácil. Então, mais uma vez, muito obrigada. Agradecendo ao defensor Antônio Lopes, ao Ravel pelo MAM, ao Frei Gilvander, ao Henrique pela Comissão de Moradores, ao Adriano pela SEMAD. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados e público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra.